Boa noite, boa noite. É, primeiro. Que legal, boa noite, Marco. Araras Azul, boa noite. Tupetudos entrou, doutora Camila, aguardando vocês solicitarem. Tupetudos entrou, doutora Camila, aguardando vocês solicitarem. Vamos abordar o vídeo. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estou muito feliz hoje, queria dizer para vocês, agradecer a vocês por terem aceitado o convite. Para vocês que estão assistindo, a dinâmica, gente, de perguntas, a gente não vai ter aqui uma ordem de hierarquia. A ordem que eu vou perguntar é você guia o ritmo do relógio, o sentido do horário, de acordo com o quadradinho. Para não dizer, não, vou começar a chamar uma pessoa por grau de importância dela, não. Vai ser de acordo com quem entrou primeiro aí e tal, o quadradinho primeiro. Não, mas eu vou fazer uma rotação só aqui. É, a rotação. Depois começa uma, depois começa outra, depois começa outra, a gente vai, a gente vai rodando. Exatamente. Vai seguindo essa rotação para ficar bem claro para vocês. Então, eu já vou começar aqui falando um pouquinho, que eu já queria fazer isso. Há muito tempo que eu estou com isso na minha cabeça, eu tenho um processo que também me parece um parto, porque eu vou gerando as vontades e as ideias e aquilo vai rendendo até o dia que aquilo sai de fato do papel. E eu acho muito importante esse momento da gente marcar, delimitar, brigar, pedir pelo espaço feminino dentro da criação, porque ainda é bem reduzido o papel. Mas antes disso, eu queria falar para vocês, principalmente porque a gente tem um público muito jovem ainda, tem muita gente novinha aí, e que quando vê as coisas nos livros, acha que foi lá faz muito tempo. Só que a título de história, o Brasil é muito recente, a gente só tem 500 anos de história. Tudo aqui é muito recente. Então, as conquistas que a gente tem hoje, apesar de parecer que faz muito tempo, não faz não. É tudo muito recente. Para vocês terem ideia, no Brasil colônia, a mulher não podia estudar. As primeiras escolas do Brasil foram criadas pelos padres, pela igreja, e a mulher não era permitida que a mulher estudasse, porque eles entendiam que o papel da mulher era procriar, cuidar da casa, dos filhos, e para isso elas não precisavam estudar. Com a chegada da coroa portuguesa ao Brasil, eles abriram escolas particulares. Só aí a mulher teve acesso à escola, porém ainda não era festa, gente. Mesmo assim, a única disciplina que elas tinham o direito a estudar a língua de Portugal, a língua portuguesa de Portugal, e aprender a fazer trabalhos manuais. Outras disciplinas como matemática, geografia e outras coisas ainda eram exclusivas para homens. Até 1962, que foi a chamada de hoje, as mulheres casadas, antes de 1962, elas só poderiam trabalhar se o marido autorizasse. E o pior, gente, disso é que essa autorização, por escrito que era dada pelo homem, eles podiam revogar a qualquer hora. Traduzindo, eles tinham um poder e uma arma contra a sua mulher em casa, porque se ela chateasse ele, ele poderia revogar essa autorização de trabalho a qualquer hora. Isso aí perdurou, isso aí é do Código Civil de 1916, e perdurou até 1962. O voto também, que é super importante, que a geração de hoje vota sempre, acha que isso sempre existiu, o voto da mulher também é recente. O primeiro voto no Brasil de uma mulher foi em 1927, aqui do meu estado, no Rio Grande do Norte, especificamente na cidade de Mossoró. A professora Celina Guimarães Viana conseguiu que fosse feita uma lei estadual permitindo-a votar. O direito da mulher, o voto, só foi feito lei nacional no ano de 1932. Tudo muito recente. A luta da gente é tudo muito recente ainda. Ainda do Código de 1916, que durou até 1962, a mulher não poderia ter conta no banco, ela não poderia viajar sem autorização do marido, mesmo que ela tivesse um bem herdado pelos pais. Ela não podia vender, fazer qualquer negócio com esses bens, porque tudo era administrado. A mulher, na lei, era considerada incapaz. E, para surpresa, gente, sabe quando a gente começou a ter direito pela lei igual aos homens? Agora, ali atrás, bem pertinho, só na Constituição de 1988. É muito recente, muito recente mesmo, sabe? Outro dado aqui importante que eu trouxe a título de conhecimento é que o Decreto-Lei 3.199, de 1941, que é chamado a Lei do Esporte, ela foi promulgada durante a ditadura de Cetúlio Vargas, proibiu mulheres de praticar esportes profissionalmente, tá certo? Ele dizia que elas eram incompatíveis com a natureza, isso incluía inclusive o futebol, o que atrapalhou a gente participar de muita coisa durante muitos anos. Um dado interessante que vigora até hoje é que o artigo 390 da CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, veda ao empregador a contratação de mulheres para serviços que necessitem de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo e 25 quilos para o trabalho ocasional. Isso, nos dias de hoje, ainda inclui o Brasil entre 104 países, ou 104 economias do mundo, que ainda impedem mulheres de fazer algumas atividades que são simplesmente pelo fato de ela ser mulher, ela não pode praticar atividade. Mesmo com todas as conquistas da gente, o feminicídio está aí, todos os dias no jornal. Eu vou perguntar em algum momento da noite de hoje às meninas o que elas sentem, mas eu, na minha vida profissional, eu sempre tive que brigar para ser ouvida, eu tive que brigar para ser ouvida aqui também, no meio de anos, que é um meio muito masculino. Se a gente vai para congressos de ornitologia, se a gente vai quando eles precisam, querem mudar a lei, ou vai para alguma coisa lá em Balazinha, você vê aquela sessão ali, só tem um homem, você procura mulher, você não acha. Só recentemente que eu comecei a ver mulheres na criação mesmo, profissional, de aves à frente de criador, seu dono de criador, a gente não via isso, é um meio muito masculino. Então, quando eu comecei aqui no Diário do Papagaio, há sete anos atrás, era muito difícil ser ouvida. E quando você é ouvida até hoje, ainda acontece de você falar uma coisa, a pessoa só acreditar quando um homem vai e fala a mesma coisa que você falou. Aí aquela coisa começa a ter credibilidade. A gente ainda está brigando muito por espaço. E eu queria também dizer para vocês uma coisa muito importante. Vocês olham essas pessoas aqui, olham esses canais. E, doutora Camila, não porque o peso mesmo da profissão dela, como vem, é médica veterinária, então a profissão vem na frente dela. Mas a gente que tem outras profissões que é fora do ramo, para as pessoas que assistem, elas olham, são donas de casa, brincando de criar passarinho. Então, eu queria dizer para vocês que a Creuza, do canal Topetudos, ela é jornalista e advogada. A Fernanda é psicóloga, além de criar as olhas das uvas. E a doutora Camila, médica veterinária, já está dentro do meio. Todas nós, as quatro, somos, temos graduação superior, elas têm carreira. Eu tive uma carreira na área financeira de muitos anos, de mais de décadas na área financeira. Larguei porque eu quis, porque eu disse, eu vou agora ser feliz e fazer o que eu quero. Mas eu tinha uma carreira, tenho uma profissão, tenho graduação. Não somos só mulheres que cuidam de casa e brincam de passarinho, gente. Então, eu queria fazer esse momento, porque são meninas, meninas, são mulheres incríveis, lindas. Está uma mistura muito bonita hoje de noite, cada uma representando. Está muito bonito isso aqui hoje. Está certo? Então, vou começando o reloginho, passar a palavra para a Creuza, para ela se apresentar. E fala alguma coisa que você quer inicialmente falar sobre você e sobre o seu trabalho. Boa noite, Adna. Boa noite, Fernanda. Doutora Camila. Eu queria primeiro agradecer pelo convite e dizer que estou muito feliz e estou, assim, muito emocionada também de estar aqui. Parabenizar pelo olhar de Adna para criar essa pauta, que eu achei muito interessante, muito importante. e é importante a gente começar a falar sobre essas questões, a gente começar a ocupar nossos espaços. Eu tenho 52 anos, não tenho problema nenhum dizer a idade, e fui criada, como a Adna falou, as nossas conquistas no papel de igualdade aconteceram muito recentemente na Constituição, que é uma Constituição que a gente deve olhar para ela com muito carinho, porque ela criou, assim, estabeleceu várias coisas importantes, né, dentre elas a igualdade. E acho que foi um marco, mas a gente também, por ter uma questão cultural arraigada na nossa sociedade de muito tempo, a gente ainda vai lutar na prática por muitos e muitos e muitos anos. Então, cada vez que uma vem, que uma coloca a voz, que faz a voz valer, né, que tem os atos, as atitudes, e traz as questões para conversar, eu acho que a gente vai replicando isso, e agora com as redes sociais, que, onde muitas mulheres têm ganhado bastante espaço, graças a Deus, né, acho que isso tem se democratizado mais, e é isso, gente, é importante sempre a discussão, sempre ocupar os espaços, e vamos em frente, porque eu acho que a gente ainda tem muita coisa para conquistar. Nós e as próximas gerações que já estão aí, né, começando, eu, assim, vejo com otimismo, sabe, e acho que a gente deve seguir adiante sem deixar de olhar para trás e pensar nas pessoas, nas mulheres que abriram o caminho para a gente poder estar aqui hoje, sabe, e em linhas gerais é isso, quero muito agradecer. Obrigada. Camila? Bom, boa noite, boa noite, Fernanda, boa noite, Creuza, Adna, obrigada pelo convite, é um prazer dividir aqui esse espaço com vocês, realmente está muito bonito isso aqui hoje, eu acho que ao longo do tempo, aí, bastante recente, a gente vem ganhando força, mas é, a gente, é muito gradativo isso, né, não tem como do dia para a noite as mulheres ganharem, foi isso, apesar de sermos muito fortes, né, apesar de lindas, inteligentes, somos muito fortes, eu estava ouvindo um dado, agorinha, estava dirigindo, eu tenho o costume de tentar otimizar o tempo que eu tenho e sempre que eu estou dirigindo eu coloco um podcast para ouvir, e agora, agora mesmo, faz uma horinha que eu ouvi um dado que me chocou muito, na verdade, dois dados que me chocaram muito, um deles é que durante a pandemia as mulheres enfrentaram mais de 82% de aumento de crescimento de violência doméstica, né, porque muitas mulheres ainda dependem de homens e frente a esse dado uma empreendedora criou um projeto realmente para ajudar as mulheres a empreenderem, para realmente dar o poder que a mulher tem, né, que por muitos e muitos anos isso foi subestimado e a gente foi muito reprimida por isso, e aí ela começou esse projeto no Rio de Janeiro onde, dentro de uma comunidade, eles dividem a comunidade por diretores de rua, né, e aí os diretores de rua conseguem conversar com o prefeito, enfim, e 76% desses diretores de rua são mulheres, o que é muito poderoso, né, e as mulheres começam a ter força nisso, na comunicação, e realmente de dar conta de muitas coisas, de ter muita força, graças a Deus a gente tem hoje o direito de estudar e conseguir ter o nosso espaço dentro de qualquer meio, inclusive dentro da veterinária, né, que é a área onde eu atuo, então tenho muito orgulho de fazer parte disso, independente da área não é fácil, a gente tem que se superar todos os dias, mas muito feliz de fazer parte desse movimento, aí eu venho de família em que as mulheres tiveram que ganhar muita força, então muito honrada de fazer parte desse movimento de unir força, né, nós mulheres para vencer aí os obstáculos que são impostos diariamente para a gente. E você, Fernanda? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a Adna pelo convite, né, eu estou muito feliz, até comentei com ela porque eu estou aqui participando de uma mesa, né, com duas professoras, né, então é um prazer de participar com duas professoras, né, Camila e Adna, né, que eu sou aluna das duas e tenho aprendido bastante, né, com vocês e eu acho assim, eu respeito muito o trabalho da Adna, né, muita gente conversa bastante, né, sobre o que ela ela faz, né, às vezes ela traz algumas propostas, eu acho assim, uma pessoa assim, de uma inteligência incrível, né, e ela temos pegadas muito boas, e eu acho que esse tema ele é super importante, a gente enfrenta isso no dia a dia mesmo, às vezes eu também noto, né, essa questão de a gente sempre estar validando, né, a nossa fala por meio de uma fala masculina, e eu acho que a nossa ideia não é levantar uma bandeira, né, e ir contra outra bandeira, não, eu acho que a gente tem que derrubar as barreiras e construir mais pontes, eu acho que essa é a ideia que a gente tem que ter, né, trazer também os homens, né, pra levantar essa bandeira conosco, eu trabalhava numa escola, né, e eu era responsável por organizar alguns eventos, seminários, a gente sempre trazia essas temáticas, né, sobre feminismo, né, a participação das mulheres, né, no serviço público, e assim, uma coisa que me deixava muito feliz é de ter, né, no palco, né, ali no auditório, representantes de gênero masculino, né, então assim, eu ficava muito feliz de ver, né, que eles também, eles se interessavam por essa pauta, né, e assim, a gente ganha força, né, quando a gente une esses dois lados, a gente não tem que dividir nada, a gente tem que atrair nessas pessoas também pra lutar junto com a gente, né, então acho que essa é a ideia e a gente vê muito polarizado também no mundo das artes, né, ah, é aquela pessoa que faz voo contra aquela que não faz voo, e é muita gente levantando bandeiras e a gente tem que se unir, né, pra buscar o bem-estar das árvores, eu acho que esse é o nosso papel, acho que é muito importante a gente fazer a nossa voz ser ouvida, né, mas também trazer a voz de todos, né, acho que é super importante também isso, né, a gente construir essas pontes. Então é basicamente isso, acho muito importante mesmo, né, a Adna falou que a gente começou a votar em 27, eu imaginava que era 32, eu tinha estudado uma vez que era 32, então achei super interessante ali, que eu tava super equivocada com essa data, mas realmente... Não, 32 foi a lei nacional, 27 foi a primeira mulher que votou, mas era uma lei estadual, ela foi a primeira mulher que votou no Brasil, mas foi uma lei estadual, que ela conseguiu. Tu é fantástica, mulher, fantástica, 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 tu tem o tino de professora assim inata, viu, você é fantástica, então é isso, eu tô gostando. Mas eu fui professora, gente. É, você foi a lei. Eu fui professora sem querer, professora sem querer, porque eu dei uma aula na quinta série pra um trabalho e depois que eu dei essa aula, a professora enfiou na cabeça da minha mãe que eu tinha que ser professora porque eu nasci pra isso e minha mãe me fez fazer magistério, ela me fez fazer magistério, magistério. Eu ainda atuei, fui concursada, por azar meu, por azar minha mãe me inscreveu lá no concurso, no ano que eu terminei o ensino médio, teve concurso do estádio, aí eu era de menor ainda, minha mãe não, você vai fazer e tudo, aí eu sempre tinha aquela boa filha que não brigava muito e eu tinha certeza que eu não passaria porque eu não peguei nenhum caderno pra estudar, né? Eu não vou passar, vou fazer tudo, eu tava mudando, não sei, gente, eu passei em vigência num lugar, num concurso estadual, sem estudar mal, eu tive que assumir, senão, eu ia levar o nome de quem, que eu não quero nada com a vida, né? Ainda assumi, depois eu casei, ainda fiquei, fiquei como professora há sete anos, mas aí eu entro no período de missão voluntária e, eu tenho carreira pro mundo. bacana, obrigada, viu, Altina, pelo convite. Não, vocês param de agradecer, vocês vão me deixar sem jeito. É importante que a gente fale, as pontes que Fernanda colocou são importantes, sim, porque o que eu percebo e conversando, e eu também fui uma pessoa na minha carreira, eu trabalhei muito com equipes masculinas, eu cheguei a comandar aqui com 30 homens e eu única de mulher na história e no início não é fácil, não é fácil. E você vai encontrar homens que eles, eles têm que me constranger por uma questão mesmo de maldade deles, mas alguns eles, eles, eles machucam e não, eles são tóxicos com você e não percebem, eles foram criados naquela cultura e para eles, eles estão sendo engraçados, é uma brincadeira de fato, ele não sabe de verdade, eu tive muitos amigos homens também e alguns você precisa chegar e dar o toque, isso que você faz não é legal, porque ele não sabe que está sendo tosse, tem um cara que realmente quer, ele sabe o que ele está fazendo, mas tem muitos que não, então esse diálogo ele é extremamente importante. E a gente valorizar, para os meninos que estão assistindo ou que venham assistir e para as meninas que quiserem também, que acharem importante, eu posso fazer o encontro dos bigodes ou dos cuecas aqui, né, vai ser um metido no meio, mas a gente pode fazer também esse momento dos meninos, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, a primeira pergunta, eu queria saber, começando pela Crença, como é que foi, como é que as aves entraram na sua vida? Quando eu sou do interior e moro em Recife, né, para quem não sabe, já moro aqui há mais de 30 anos, então já estou bem aclimatada, mas eu sou do interior do estado, de Pernambuco, sou de Caruaru. E lá, acho que como boa parte das cidades, enfim, havia aquela tradição, né, de criar aves, eu sempre gostei, muito, eu sempre gostei, na verdade, de todos os animais. Se eu pudesse, minha mãe ficava louca porque cada semana eu inventava novidade. E meu pai, na época, não havia ainda legislação, né, e a gente criou. Criou Periquito da Caatinga, criou, chegou a criar papagaio, né, do tráfico, né, que na época era comprado em feira livre, né, em feiras de aves, e que não havia ainda legislação. Na época, eu gostava muito e a gente criava e criava naquela base, né, do girassol e tal. E o tempo passou e eu, enfim, casei, tive filhos e minha filha tinha, ia ter uma apresentação de balé, isso foi em 2000, acho que foi 2014, 2013, 2014. E ela adoeceu e não pôde fazer porque era a apresentação do dia das mães. E ela ficou super triste, isso ela já vinha me aperreando há muito tempo para comprar uma calopsita. E aí, meu dia a dia é muito corrido e tal, filha, não, agora não, agora não, a gente já tinha tido hamster, o hamster tinha morrido porque o hamster tem uma vida bem breve, né, e ela chorou muito, aí eu falei, não, vamos dar um tempo, vamos aguardar e tal. Só que aí, porque ela não se apresentou, ela ficou bem triste, aí eu lembrei da calopsita, eu disse, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai ali, dá uma olhadinha nas calopsitas, mas vai só olhar, tá certo? Ela tá certa. Ela foi super convicta convicta de que realmente é só olhar, aí quem não resistiu fui eu. Aí eu trouxe uma calopsita para casa, que na época era Madonna, porque me foi vendida como fêmea, né, e, enfim, depois a gente fez a sexagem e tal, é macho, é o Maradona, né, que tá aqui com a gente já há esse tempo todo, há sete anos, eu acho. E aí começou, calopsita, eu comecei a pesquisar, estudar, fui tomando gosto e aí a gente, o bichinho pica, né, e a gente vai se interessando por uma espécie, por outra, e o início foi dessa forma, foi através da minha filha, né, hoje aqui em casa, né, na infância eu tive essas vivências, mas assim, que na época foi bem diferente, hoje, né, eu sou a dona da casa, eu que tomo conta, eu que cuido, então, foi basicamente assim, o início de tudo, né, foi através da minha calopsita, Maradona. E você, Camila, quem chegou primeiro, a ex-abes ou a medicina veterinária? Foi a veterinária, foi a veterinária, eu desde que nasci, sempre quis ser veterinária, nunca, eu tenho um irmão gêmeo, né, pra quem não sabe, meu irmão não tem nada a ver comigo, eu sempre soube o que eu queria fazer, ele nunca soube o que ele queria fazer, eu desde muito pequena tinha isso muito, determinado, mas não, jamais imaginei que eu fosse trabalhar com aves, eu já tava na faculdade, inclusive, já tava, foi 2012, não faz tanto tempo assim, eu jamais imaginei que fosse mexer com aves, eu tinha um aquário em casa, e aqui na minha cidade, eu moro no interior de São Paulo, né, em Valinhos, tem uma agropecuária bastante grande na cidade, eu ia lá comprar ração pros peixes, sempre tava lá de olho nos bichos, já era amiga lá dos balconistas, né, porque quem gosta de bicho tá sempre ali, rodeado de bicho, já tinha tido hamster, já tinha tido polvo em aquário, tinha um aquário marinho, enfim, sempre rodeado de bicho, e um belo dia, cheguei lá e tinha uma caixinha de papelão em cima do balcão, e eu nunca tinha visto uma caixinha de papelão em cima do balcão e eu vi que algo mexeu ali dentro, e eu fui, abri a caixa e me deparei com um monte de filhotinho de agatórios. Eu nunca tinha tido contato com aves, meu pai, quando criança, ele me conta, né, que ele teve muito periquito, criou muito passarinho, recentemente até me contou uma história de uma passarinha que minha tia teve que cuidar porque o cachorro pegou e no fim deu tudo certo, mas não era da minha vivência, né, minha vivência era cachorro, sempre tive cachorro, e a hora que eu olhei aquele negocinho, pequenininho, sabe, que olhava assim pra mim, eu falei, meu Deus, o que que é isso? A hora que eu peguei na mão, o pescoço, né, a hora que eu peguei o pescoço na mão, eu falei, não vou embora daqui sem o pescoço. Na verdade, voltei pra casa como boa filha, falei, mãe, é o seguinte, você vai lá comigo, eu vou voltar com o passarinho pra casa porque eu não vou mais conseguir viver sem esse bicho aqui. E aí foi assim, então, a veterinária entrou antes, né, eu me tornei doutora depois, mas na faculdade a gente não aprende nada disso. Então, foi sempre uma descoberta pra mim, não sabia de absolutamente nada, né, comecei a pesquisar, comecei a entender um pouquinho, cometi muitos e muitos e muitos erros durante esse processo, aí a vida foi me empurrando pras aves, sabe? não era algo que eu tinha claro, nem sabia que dava pra trabalhar e ser bem remunerada por isso. E a vida foi me empurrando, me empurrando, me empurrando, veio Magali, eles tiveram filhotes, tivemos alguns percalços aí no meio do caminho, mas fui introduzida pela paixão, fui picada pelo bichinho, igual a Creusa falou, a gente é picada, não tem jeito e não consegui me desligar mais. Então, pelo que eu tô sentindo, você vai ficar, se especializar em aves, que eu tô sentindo que é uma tendência agora, porque a sua formação, você fez a pós-graduação pra trabalhar com silvestres exóticos, mas eu tô sentindo que agora tem alguns métodos que tá dizendo, não, agora eu vou me especializar em aves, eu vou atender aves. Desde que eu comecei a trabalhar com exóticos, que foi lá no final da faculdade, foi 2015 pra 2016, eu não consegui sair mais de exótico, mas as aves sempre tiveram um pouquinho no meu coração, assim, tive a oportunidade de fazer estágio num centro de medicina de aves no Rio de Janeiro, porque eu sempre busquei mais as aves pela inteligência, pela beleza, pela interação, é diferente quando a gente trabalha com réptil, ele é lindo, maravilhoso também, mas a afinidade é diferente, a minha afinidade é realmente com as aves e aves é um mundo muito macro, né, a gente tem desde o beija-flor até o avestruz, então a minha paixão mesmo são os psittacídeos, eu brinco em algumas consultas que o sonho da minha vida é trabalhar só com psittacídeo, um dia eu chego lá, ainda não é realidade, mas um dia eu vou chegar lá. É, mas é porque as pessoas acham assim, claro que o médico que se especializa em aves, ele consegue atender todas as aves, mas ainda assim é muito diferente o psittacídeo do rapinante, do pássareiforme, o manejo dos três grupos é muito diferente, né, e todo o resto é muita espécie para aprender, realmente é uma coisa exige, eu acho que já pedia mesmo essas especializações, mas começarem a se especializar mesmo nesse grupo. E você, moça, Fernanda? Ah, mulher, eu sempre gostei de bicho, desde criança, né, então já tive periquito, já criei pombo em casa, ixi, e assim, desde pequena eu tive muito claro também que eu queria ser veterinária, mas aí a vida foi tomando um rumo que não deu muito certo, na época eu precisava trabalhar, a faculdade ficava em outra cidade, né, e ficava em Goiânia, eu morava em Anápolis, não tinha curso na minha cidade, e eu precisava trabalhar, eu falei, olha, eu vou abrir mão, né, desse sonho e escolher a psicologia como segunda opção, mas o meu coração sempre ficou assim, né, batendo forte pela medicina veterinária, eu amo psicologia, mas sempre foi minha primeira opção, e assim, o amor pelos bichos, ele perdurou por muito tempo, quando eu estava na graduação, eu perdi meus dois cães, né, e aí, dessa época em diante, eu falei assim, olha, eu não vou mexer mais com o animal, porque eu sofria demais, falava assim, não, não dá, eu não elaborava o luto direito, ficava naquele chororô, eu falei, não dá mais pra ter bicho, eu falei assim, olha, a partir de agora eu só vou ter bicho se eu fizer o curso de veterinária, e aí, né, passaram os anos, eu fui deixando essa vontade, né, de cursar medicina veterinária de lado, me apaixonei pela área organizacional, né, que eu sou psicóloga mais especializada em organizacional, e aí eu falei, ah, não, sabe, eu acho que a minha carreira é essa aqui, e fiquei, só que aí depois, quando eu voltei pra Brasília, veio esse desejo muito forte em mim, que eu já tinha mais ou menos uns 15 anos, que eu não tinha bicho, né, mas a minha mãe tinha papagaio, meu sogro tem papagaio, a minha cunhada tem um monte de bicho, né, e a Tionona que tá aí também participando, tem um monte de gato, eu falei, não, gente, não dou conta de ficar sem bicho não, eu quero um bicho também, comecei a pesquisar, né, e aí eu falei, ah, gente, por que não tem ave, né, minha mãe tinha papagaio, minha mãe tem papagaio, meu sogro tem papagaio, né, eu falei assim, olha, que legal, né, acho que eu vou tentar comprar um psittacídeo, e aí foi a busca, pesquisa, né, e aí foi assim que a entrada das ararajubas na minha vida, foi basicamente isso. Você indica ararajubas? Você sempre percebeu, não é consultar ararajubas. Então, né, tem, é uma pergunta meio difícil de responder, tem que analisar muitos, muitos, muitos prós e contras, né, para você falar se a pessoa realmente tem perfil, né, eu acho assim que as jubas são aves incríveis, incríveis, mas a depender da rotina da pessoa é um pouco complicado, né, então tem que estudar muito, né, tem que analisar muito para tomar essa decisão. Crensa, o que foi mais difícil na criação? Essa história de criar, uma coisa assim que você destacaria que foi muito difícil. É, assim, o mais difícil, eu diria que tem o difícil e tem o trabalhoso, né, o trabalhoso é o nosso dia a dia, né, que eu sempre chamo de lado bem, coloco lá sempre nos stories, a pia cheia de comedor e bebedouro para lavar, dia de domingo a gente acordando cedo, essa parte é a parte, trabalhosa, mas assim, para mim o mais difícil é quando a ave adoece, né, e assim, mais difícil ainda quando a gente vivencia a perda de uma ave, que para mim, assim, é uma coisa bem traumatizante. Eu sinto, eu fico no luto, assim, já passei por duas experiências, experiências e assim, não desejo a ninguém e a parte mais difícil para mim é essa, tanto quanto a doença em que eu fico, eu fico, eu fico mal-humorada, eu fico logo mal-humorada, porque, meu Deus do céu, adoeceu, aí a gente já quer cuidar, corro para a vete e, é a doença para mim e quando acontece esse tipo de coisa, né, de você perder uma ave, acho que são as duas, duas, assim, dois fatos mais difíceis de lidar. O luto, ele é muito difícil em qualquer coisa, né, seja de pessoas, seja de bicho, porque o bicho da gente, ele é um filho, ele não é o bicho clássico das pessoas, né, ele é um filho, então o luto é exatamente igual ao luto de um familiar. Não tem diferença. Não tem diferença. É realmente muito, muito difícil. E o trabalho, eu acho também difícil, porque são sete dias na semana, né, você não, você não tem, não tem folga não. E a questão da doença, a gente ainda tem uma conjuntura no país muito difícil, né, você não tem de fato, infelizmente é uma realidade, você não tem de fato, médicos veterinários que sejam especializados em aves, em todos os locais, em todas as cidades, é uma realidade muito, é, para o tutor, e eu sou tutora também, é muito angustiante, sabe, é um sentimento de impotência, dá uma tristeza, dá uma angústia, você saber que existe já tecnologia, que existe recurso, mas que você onde você monta, você não tem acesso, sabe, é, e daí eu vou fazer só, um pedido a vocês, que compartilhem, é, os canais da gente, o canal da Creusa, o canal da doutora Camila, o trabalho dela, o trabalho da Fernanda, o meu trabalho, quando a gente faz esse apelo, gente, não é, porque a gente quer ficar conhecida, porque tem uma necessidade de fama, não, é para que, esse conhecimento, que a gente transmite, chegue a quem precisa, ontem, eu recebi, aliás, hoje de manhã, que eu recebi, ele falou ontem comigo, é um seguidor recente do canal, infelizmente, ele veio, ele fez um agradecimento, um texto enorme, que eu ainda não tive coragem de postar, e, o, a verdade, ele só, vivia me perguntando, eu dizendo, esse papagaio está doente, ele está doente, ele está doente, e ontem, ele mandou a foto das fezes, eu disse, ele está muito doente, esse papagaio está muito doente, só pela foto que ele mandou das fezes, e ele não tem médico perto, eu não sei qual foi o tipo de médico, que ele conseguiu, enfim, o relato que ele me fez, já estava indo dormir, é que ele conseguiu médico, e que no atendimento, o médico pegou de forma bruta, e o papagaio morreu, nessa imobilização, né, foi feita a autópsia do bicho, e segundo o médico, o filho estava muito grande, e ele estava muito revoltado, com essa situação toda, e perguntando se teria jeito, e que ia conversar com outros médicos, eu disse, olha, você só falar de boca, para outros médicos, não vai adiantar muita coisa, porque, se ele está com uma lesão no fígado, um outro médico, para dar outra opinião, ele precisaria desse corpo, que é uma lesão no fígado, existe vários tipos de lesão, diferentes no fígado, depende da extensão, e da gravidade que ela esteja, então, podia ser, que o médico disse, ele que essa ave, tinha pouco tempo de vida, de fato, porque já estava muito grave, foi o que o médico falou, enfim, e na sequência, aí eu fui explicando essas coisas a ele, que para ter uma opinião segura, ele deu outros médicos, qualquer outro médico precisaria do corpo, para fazer o exame, e para dizer alguma coisa certa, e aí ele foi, quando ele mandou o texto, em determinada parte do texto, ele falou, eu queria muito ter ele conhecido antes, para ter a oportunidade, oportunidade, de ter cuidado melhor dele, e ter tratado ele, então, quando a informação chega, há tempo, em outras pessoas, ela salva vidas, ela ajuda, fazer um curso, gente, estudar é muito importante, compartilhar também, se vocês puderem estudar, investir, fazer um curso, é o melhor dinheiro, que vocês vão investir, é melhor você investir, e prevenir uma doença, e tratar direito, antes que ele chegue, num problema de fígado, do que você gastar com exame, do que você gastar, dando remédio, do que precisar, da injeção, fazer raio-x, que são procedimentos, que a ave, quando ela está muito debilitada, e que devia ser o caso, desse papagaio, corre o risco, dele ter um infarto e sim, eu já tive amigas, que perdeu a ave, durante um raio-x, é lógico, que não é normal, de acontecer, não é da rotina acontecer, mas pode acontecer, a ave, ela pode ir para um nível, tão alto de estresse, que ela venha a falecer, durante um exame, tá certo, mas é melhor vocês investirem, numa medicina preventiva, e aprender a cuidar, do que depois, está gastando internação, um remédio, então eu tenho o meu curso, como cuidar de um papagaio, que serve para todos os visitacitos, a doutora Camila, também tem o curso dela, da Bird School, então aí vocês ficam à vontade, ou fazem como o Fernanda, que é aluna das duas, porque conhecimento, nunca é demais, e assim, cada pessoa, ela tem uma visão, ela tem uma abordagem, diferente, sempre Fernanda está aí, para dizer, vem, traz alguma coisa, diferente da outra, e sempre acrescenta, quanto mais a gente puder estudar, a gente só está, ficando mais rico, né, e conhecimento, é a única coisa, que ninguém pode tomar, de vocês. Eu gosto de falar, Adina, que a pior doença, que existe, e até baseado, na minha rotina, como profissional, a pior doença, que existe, é a falta de informação, porque ela mata, sem o tutor saber, que ele está matando, a ave dele, então, é a pior doença, disparável. Mata por amor, recebi a foto, essa semana, uma foto, um vídeo, de um tutor, era tanta comida, era tanta comida, que eu fiquei olhando assim, é difícil, e o papagaio, estava com empenamento feio, o papagaio, estava visivelmente obeso, e a pessoa, não se dá conta, que o excesso de comida, também mata, sabe? Então, assim, tem muitas formas, de matar a sua ave, por excesso de amor, devido aos tutores, eu sempre digo isso, nas minhas lives, em dois grupos, aquele que o papagaio, é mal nutrido, e aquele que tem, uma super nutrição, ambos são prejudiciais, as aves, o que a gente tenta, achar, para manter a saúde, é o equilíbrio, que na medicina, eles chamam de um estado, de homestasia, assim que se lê, Camila, o nome, que é o estado, do corpo, dos órgãos, e tudo, eles chegam nesse ponto, então, está tudo equilibrado. Vamos acabar, para a Creuza. Deixa eu só pegar um gancho, dessa pergunta, que você fez, para a Creuza, inclusive, era assim, acho que a maior dificuldade, que eu tive, no início, foi justamente essa, a falta de conhecimento, né? Eu queria muito, ter adquirido as minhas aves, agora, nesse momento, com tanto recurso, que a gente tem agora, de conhecimento, tem o curso, doutor Otávio, também, que também, maravilhoso, também fiz, o curso dele, o curso da Camila, o seu curso, vocês estão diariamente, postando coisas, super interessantes, com relação ao manejo, então, hoje, a gente tem mais subsídio, para poder, ter um manejo mais adequado, mas, na época que eu comecei, a gente ficava ali, refém de grupo, de pessoas mais, que tinham mais experiência, a gente ia no erro, no acerto, né? Páginas de Facebook, então, assim, que, às vezes, a comunicação é um pouco truncada, então, hoje, conhecimento está aí, está dado, né? E a gente está evoluindo, está evoluindo, está crescendo, né? Então, eu acho que, assim, a minha maior dificuldade, no início, foi essa falta de acesso mesmo, às informações, né? Então, hoje, eu fico muito mais tranquila, por exemplo, eu tenho uma dúvida, né? Os cursos que eu faço, tudo eu faço resumo, e aí, eu tenho uma dúvida, alguém me pergunta alguma coisa, eu já vou lá no resumo, olha, isso aqui pode, aí eu sei que eu anotei no resumo, então, assim, até tem um banco de dados que eu estou aqui, né? Fazendo, até para facilitar o manejo também, ajudar as outras pessoas, então, eu acho, assim, que a minha maior dificuldade foi essa, né? No início, hoje, eu vejo que está sendo suprida, aí, né? Por pessoas como vocês, aí, que estão colocando, né? Estão trazendo conhecimento para a gente, acho super importante. E para você, Camila, qual foi a parte mais difícil na criação? Eu acho que a parte mais difícil, para mim, foi cometer erros que me custaram muito, e, de novo, porque a gente não sabe, quando a gente começa, a gente não sabe, quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que sabe, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe de nada. E eu cometi um erro, enquanto tutora, que me custou a perda de uma ave minha, e mais ainda, né? Filhote dos meus, dos meus filhos. E foi muito forte para mim, foi muito impactante para mim, foi algo que realmente me fez querer tomar o caminho que eu tomei, mas foi um erro que custou caro. E a perda é muito marcante, né? É muito difícil, realmente, a gente elaborar luto, a gente conseguir superar isso. Eu, enquanto profissional, disparado, a parte mais difícil é quando eu estou frente a um paciente com um diagnóstico, com um prognóstico muito ruim, quando eu perco um paciente, isso, de longe, assim, é algo muito doído, sabe? ser veterinário é muito gratificante, é muito gostoso, a gente esmaga, assim, os filhotinhos, esmaga, assim, os pacientes, mas toda vez que eu perco um paciente, só eu sei como é difícil, porque a gente ama muito. É muito difícil a gente explicar para alguém o tamanho da dor, porque muitas vezes tem pessoas que não entendem, e eu tenho pessoas ao redor de mim que me mata, assim, é quando alguém chega para mim e fala assim, não, mas não fica triste, olha quantos você já ajudou, mas não é isso, não são quantos eu já ajudei, com certeza, isso é muito válido, mas não ameniza a dor que eu sinto, sabe? Então, disparado, o mais difícil é isso, o mais difícil foi eu ter cometido um erro que me custou muito caro, e o mais difícil é esse pedacinho que a gente vai perdendo aí ao longo do tempo, que com certeza nos deixam mais fortes e mais experientes, mas que não deixa de ser doído, não. A sua fala, ela me remeteu também à cobrança que existe na rede social para a gente, trazendo um pouquinho para a gente como canal, como figuras públicas, as pessoas cobram como se a gente não pudesse errar ou tivesse que saber tudo, e que a ave da gente, que eu acho mais sério ainda, eles não aceitam que a ave da gente é doença, é como se eles criticam, eles exigem uma perfeição que não existe, porque existe, inclusive, existem as doenças que são, ele já nasce com aquele órgão meio ruim mesmo, doenças genéticas, mas então existe um limite até onde a gente vai. Então, eu já vi pessoas criticando, ah, fulaninha da Paz Natal, oh, a ave dela está feia, oh, a ave dela parece doente, como se não pudessem adoecer, exigindo uma perfeição que é impossível ao ser humano atingir, e como se, por exemplo, a ave de médico veterinário não morresse ou não ficasse doente. E me veio também o peso que deve ser para o médico veterinário, sabe? É como se a ave dele, não, a ave, gente, é um ser vivo, ele pode ficar doente, né? Isso não é difícil, eles já ficaram. Isso, né? Médicos já ficaram doentes. Exato, não tem como, é mais difícil ainda, porque, querendo ou não, eu estou à frente a bichos doente o tempo todo. A hora que eu chego em casa, eu já nem vejo mais meus bichos pelo meu medo de passar a doença para eles, mas eles já ficaram doentes por minha culpa, inclusive, né? Deu ser esse meio conaminante, já aconteceu. Então, não existe mesmo essa perfeição, não existe que um animal de um veterinário, um animal de alguém que faz um trabalho como o nosso não ficar doente, né? São seres vivos, nós somos humanos também, a gente, né? Também, às vezes, tá sujeito a erro, faz parte, acontece, mas é muito complicado, é muito difícil, é uma cobrança muito grande, e frente à rede social também é muito grande, é bem isso que você falou, ah, mas a ave daquela pessoa, olha só, né? Poderia estar melhor, poderia estar cuidando melhor, mas não é por aí, né? A gente tem que realmente analisar, ver o macro, não ficar vendo ali realmente aquele micro que está acontecendo só naquele momento, a gente tem que analisar a situação por inteiro, mas é realmente bastante delicado, é uma linha muito têna. Falta um pouco de, a gente estava conversando, eu e Fernanda conversando sobre isso, né? Falta das pessoas, um olhar mais carinhoso com as outras, muitas vezes a gente posta uma coisa muito legal, e parece que a pessoa botou uma lupa e fica catando o erro, e diz, aquele erro ali, né? E a gente tem que ser tudo de bom que você fez, e tudo de bom que você fez, é muito complicado. E eu acho que... A gente até se imbe um pouquinho, às vezes eu tiro uma foto e falo assim, ixi, mas tem um cocô ali, não vou postar, porque vamos olhar o cocô que está na foto. É, a gente fica segurado, né? De jeito. Você sofreu mais, Camila, no início da sua profissão, essa cobrança, você se cobrava, você sofreu essa pressão, porque eu acho que a gente passa por isso, aprendeu, eu sofri muito no início da rede social, já dei vários depoimentos, já quase, é até uma coisa engraçada. Antigamente eu dizia, acho que eu vou fechar, mas eu não tinha segurança, quando eu dizia, acho que eu vou parar com esse canal. aí o meu marido dizia, é, faça o que lhe faz feliz. Aí dessas últimas vezes que eu estava bem mal, e eu disse, eu vou determinar uma data que eu vou parar, eu não estou bem, eu estou muito cansada, e essa coisa não está me fazendo bem. Aí ele, eu lembro da reação dele, que ele sentou, ele deu um pulo assim, disse, não, seu trabalho é lindo, você não pode fechar seu canal de jeito nenhum. Aí eu olhei, meu Deus, o que é que mudou? O que é que mudou, né? Porque existe essa pressão, eu sei que é pesada, eu sei que é difícil lidar, eu acho que Creuza já passou por situações que ela parou assim, será que vale a pena continuar com topetudos? E eu acredito que você também deve ter em algum momento sofrido essa pressão das redes sociais. Com certeza. Já passei por situações, é muito cansativo, porque o tempo todo a gente está ligado nisso. Não dá. O tempo todo é respondendo alguém que mandou uma mensagem, produzindo um conteúdo, criando alguma coisa, tentando dividir uma experiência para crescimento macro, né? Realmente o crescimento das pessoas que têm ave em casa, até falei isso esses dias, A minha intenção aqui não é entretenimento não, é educacional. É a gente ajudar as pessoas. Mas eu já sofri muito por isso, já sofri muita pressão, assim, muita cobrança. Eu me cobro muito, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Eu tenho tentado me libertar um pouco disso, porque senão a gente não vive, né? Senão a gente não faz nada, senão a gente realmente não ajuda ninguém, a gente acaba ficando no nosso casulo e o nosso projeto, a minha missão de vida é conseguir ajudar. E a gente sabe que a gente vai ter problemas no meio do caminho. Já tive muito julgamento de amigos da profissão. Na profissão, eu sou encarada como blogueirinha, a menina lá das aves, sabe? É muito difícil, eu acho que mais difícil na profissão do que dentro aqui de rede social, de realmente ter uma imagem... Querendo ou não, eu não posso ficar usando o termo técnico, eu não vou atingir as pessoas, né? Não por isso eu sou menos profissional, mas existe muito esse julgamento, muitas pessoas se afastaram de mim por causa disso, acreditem ou não, mas estou eu aqui dando a minha cara tapa justamente para ter esse projeto educacional, mas todos os dias... Já recebi mensagem de amigos falando assim que conteúdo é esse? Para de fazer isso! Nossa, que vergonha! Sabe? Coisas assim que a minha vontade era de realmente sair correndo. Falar, não, vou abandonar isso, vou focar só no consultório, mas dentro do consultório não atinge o número de pessoas que eu atinjo aqui e é por isso que eu continuo, mas é bem complicado. Acho que mais no profissional. Eu queria aproveitar o gancho de doutora Camila e dizer a ela que continue lindamente, porque você comunica muito bem e o que importa é a gente se fazer entendido, não é isso? É comunicar. Sim. E de repente se você... Você não está no congresso de especialistas, você está falando para um público, você está formando, você está educando as pessoas, e você está beneficiando os animais, isso é muito nobre. Então, continue lindamente, que você comunica muito bem. Adoro os videozinhos, sempre trazem ideias bem interessantes. Eu acompanho bem de perto os seus vídeos, sua página. E a questão da... A Adina falou que pensou já algumas vezes em encerrar tudo. E a última vez que eu pensei seriamente sobre isso foi ano passado, durante a pandemia, quando eu tive o acidente doméstico com a minha tiriba. E assim, a minha cobrança comigo foi tão grande que eu falei, caramba, se isso aconteceu comigo, eu não tenho a menor condição. Que moral eu tenho? Vejam o nível de cobrança também, que a gente faz muito isso com a gente. Então, já que a gente está falando para as meninas, para as mulheres, eu acho que a gente é criada, principalmente as gerações mais anteriores, como a minha, a gente é criada para se encaixar sempre num padrãozinho e fazer sempre a coisa certa. Então, a gente tem uma auto-cobrança grande. E aí, foi nesse momento que teve o acidente doméstico com a minha tiriba e eu realmente fiquei no luto e tal. Mas assim, eu quase, por muito pouco, eu não encerrei. Porque eu achei que eu não teria... Por ter acontecido isso comigo, eu não teria moral, eu não teria, digamos assim, competência de dar dicas para as pessoas, de falar, de me comunicar com as pessoas a respeito da questão da criação de aves. E passei por um processo bem assim, bem tortuoso mesmo, meu, assim, de introspecção. Mas depois, você começa a se auto-perdoar também. Todo mundo erra, você não é perfeito, somos humanos. É como a doutora Camila falou, é como a Adna falou, somos humanos e cometemos erros ou não, ou acontecem fatalidades também, que foi o caso. não partiu de um erro, mas foi uma fatalidade. Enfim, a gente também tem que aprender a ser mais amoroso com a gente mesmo, sabe? Porque a gente se cobra muito, principalmente para ocupar esse lugar de fala, para chegar, para ter, se fazer ouvir, mas a gente também deve se tratar com mais carinho, com mais amor, sabe? Me ocorreu isso de falar, de falar isso agora. E filtrar também, filtrar também, porque nem todo mundo que chega e que lhe ofende, eu recebo críticas pesadas, inclusive de mulheres que deveriam apoiar. A gente ainda é criticada pela roupa que a gente usa, eu não tenho direito a postar uma foto, eu vou continuar postando minhas fotos de roupa, minha foto fazendo merchan de lojas de amigas minhas, porque eu quero incentivar elas, sabe? No trabalho delas. Eu já fui criticada pelo batom, já disseram que eu usava batom vermelho para sensualizar. A mulher, nos dias de hoje, ela ainda é julgada por homens e, pior ainda, por outras mulheres pela cor do batom. Ela é lesbiana ou é uma senhora decente pela cor do batom que ela escolhe usar, pela roupa que ela usa, pela forma que ela fala. A gente também não pode rir demais. Se a gente é simpática demais é porque ela é uma mulher fácil. E a gente está em 2021, não cabe mais isso, sabe? Não cabe. Eu pego o pesado em rede social, sei disso, ainda compartilho. Eu acho que o pessoal de marketing fica maluco comigo, porque eu pego e eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego em destaque. Está aqui, olha. Mas para que alguém em algum momento se toque, que aquilo é feio, que aquela pessoa que chega em uma rede social e não gosta de uma coisa que ela tem... Gente, ela pode passar em outro vídeo, mas é uma coisa que a pessoa está tão doente que ela lhe assiste, ela continua lhe assistindo, ela lhe ofende, mas ela não consegue desgrudar, ela continua acompanhando o seu canal. Isso é doentinho, isso é uma pessoa que ela está doente, uma pessoa que está bem, ela dá força à outra pessoa, ela elogia, ela busca o que é bom para trazer para a vitrine e ser uma pessoa saudável, uma pessoa que quer ver todo mundo feliz, uma pessoa que sai dando porrada gratuita dos outros na internet, é uma pessoa que está doente, ela precisa de ajuda e muitas vezes ela não percebe que ela está doente, ela precisa que alguém chegue, dê uma dura e diga, eu espero que você se cure, que você não está bem não. Eu disse essa semana, até contei aí, eu disse para a pessoa, que a pessoa, você fala demais, gente, é um vídeo, um vídeo que eu estou educando, eu tenho o que falar. Eu disse. É, se você não quer escutar, eu tenho o link do filme de Charlie Chaplin, que é cinema mundo, vai ser super adequado para ela, ou ele pode buscar vídeos educacionais para tratar que ela usou dela. Eu procuro um psicólogo, um psiquiatra, não é no meu canal, eu de verdade, fico desabafo aqui, gente, qual é a cola que esse ponto usa que fica grudado na cadeira, porque eu não tenho nenhuma ferramenta que será eu poder grudar o ponto para assistir minhas coisas, né? Mas a gente não tem esse poder, quem assiste está assistindo porque quer, é vocês que têm o poder do controle de chegar e mudar e passar de vídeo, passar de canal. Então, usem esse poder que vocês têm, se não gostam, procurem outro canal, outro lugar que vocês se identifiquem, né? Eu acho que a Fernanda com certeza quer falar sobre isso. Não, é realmente, é igual a Camila falou, né? Acaba inibindo o nosso desejo até de ajudar outras pessoas, né? Às vezes eu vejo, faço alguma coisa aqui, né? Que eu acho que é interessante e vou postar. Aí em vez da pessoa falar assim, dá um feedback legal, construtivo, né? Fala, eu gostei dessa ideia sua, mas você não acha que de repente seria interessante usar o automaterial, porque isso pode ser arriscado, tal com jeito, né? Mas a pessoa já vem assim de uma forma que, sabe, tudo que você fez de legal ali, de positivo, foi destruído naquela fala, né? Então realmente as pessoas estão atacando muito firmemente, sabe, nas redes sociais e a pessoa tem que ter esse cuidado, sabe? Porque a gente que está ali na página, eu, Creuza, você, Camila, a gente está ali no intuito de levar bem-estar. É claro que a gente não tem todas as receitas, eu tenho três anos só aqui de trajetória com aves, eu criando, né? As aves. Mas assim, a pessoa também tem que ter esse cuidado, A gente está ali para construir junto também, né? Se de repente eu não levei algo e não foi tão bacana, né? Mas que a pessoa venha e traga uma ideia e a gente possa construir juntos, né? E não só atacar, fazer a crítica pela crítica, eu acho que a crítica tem que ser construtiva, né? E é isso. E a gente leva muita pancada, né? Na internet. Quem está fazendo alguma coisa, né? Leva muita pancada? Leva. Eu lembro que uma... Foi uma das últimas lives que eu fiz lá fora e eu parei mais de fazer live lá fora. E é importante que vocês saibam, as aves sentem energia. Eu nunca me esqueci dessa live à tarde. Os papagaios não atacavam a câmera. A azeitona, quando ele for em cima da câmera, se ele tiver e eu pegar a câmera e ir lá pra perto dele fotografar, ele não gosta. Mas quando eu estou em live filmando, eu estou lá quieta, eles não ligam pra câmera porque eles chegaram aqui e eles me veem com o celular na mão e nunca ligaram. E eu estava no meio de uma live à tarde, eles estão ali brincando e voando ali perto e uma pessoa começou a me ofender. E a pessoa me chamava de velha, de burra, de feia, era disso pra baixo que a pessoa ficava lá me xingando. Isso ao vivo, você tem que ter um autocontrole muito grande. Mas pra vocês terem uma noção do que é energia, os papagaios sentiram, as aves começaram a ficar agitadas, eles começaram a tentar derrubar a câmera. Eu nunca me esqueci disso. Eu nunca me esqueci do que toda aquela violência que eu estava sofrendo atingiu eles também. Entendeu? Isso atinge a gente. A cada vez, a cada ano que passa, eu sofro um desgaste, mas está sendo um aprendizado pra aprender a lidar com pessoas, pra aprender a lidar com todo tipo de gente que aparece. Não é só flores lidar. Eu acho que a pressão pra Camila que é médica ainda deve ser muito pior, porque rede social é uma coisa muito nova. Gera ciúme também, porque não é fácil você aprender a lidar com essa toda tecnologia da uma menina nova. Ela está chegando e mexendo e na hora que ela mexe, incomoda quem está acomodado, quem está quieto e hoje todas as profissões, todas as profissões estão indo pra rede social porque a nova forma de se colocar na vitrine de se fazer propaganda e dizer olha, eu tenho uma clínica ou eu atendo esse é o meu trabalho e vão ter que se adequar a isso entende? Mas gera ciúme sim muitas das pessoas que atacam e quando você vai ver são pessoas que não fazem nada e pela própria incompetência resolvem atacar quem está fazendo alguma coisa no lugar de lanciar. Mas vamos passar pra próxima pergunta foi até de madrugada. Crença, se você tivesse a oportunidade de mudar algo nessa sua trajetória com as águas o que é que você mudaria? Olha, eu faço minhas as palavras de Fernanda que falou eu queria começar a cuidar a criar agora com a cabeça que eu tenho agora. Então, assim, se eu tivesse a oportunidade de zerar com o aprendizado que eu adquiri ao longo desse tempo eu acho que eu teria menos aves eu não teria tantas aves hoje eu não me vejo mais sem nenhuma são todos meus filhos e assim se Deus quiser continuaremos sempre mas se eu fosse do zero eu acho que eu teria menos aves porque cada ave que chega causa um impacto a mais muitas vezes quando é espécie aqui é bando misto assim como com a Adna também então bando misto uma espécie diferente já é mais um viveiro eu moro em apartamento eu trabalho trabalhava fora na vida passada antes da pandemia agora a gente está em home office nessa loucura toda mas eu acho que eu teria menos aves se fosse zerar E você Camila o que você mudaria na sua trajetória? Eu falaria o contrário eu queria ter começado antes eu queria ter me apaixonado antes pelas aves do que eu me apaixonei pra quem sabe ter mais experiência hoje sabe porque hoje eu realmente sou muito cobrada por uma super experiência por uma experiência de muitos e muitos anos sendo que eu não tenho essa experiência eu sou tutor a nove veterinária a seis então lógico trabalhando com aves há seis anos desde que eu me graduei eu trabalho com aves mas eu queria ter tido mais tempo pra pra aprender mais pra hoje poder passar mais mas eu acho que quem sabe não teria cometido erros que eu cometi mas é isso eu queria ter me apaixonado antes pelas aves eu acho que nesse aspecto aí do tempo você também seria mais velha e vai chegar esse ponto eu comecei a fazer estágio com aves lá em 2015 2016 entrei na faculdade em 2011 poderia desde 2011 ter trabalhado com as aves ter feito estágio oportunidades que passam hoje não posso mais fazer estágio então eu tive um curto tempo eu tive seis meses aí pra estagiar com as aves e depois eu tive que pôr a cara no mercado de trabalho então eu tive que correr muito atrás do prejuízo então acho que esses quatro anos antes de graduação teriam sido muito importantes mas tudo bem a gente corre atrás a gente assume aí a bucha não tem problema meu fim está dando tudo certo né que a sua escola está com sucesso e seu trabalho com certeza vai brilhar muito ainda e você Fernanda o que você mudaria nessa sua trajetória nossa difícil essa pergunta né então o que eu mudaria Agna complicado responder isso eu gostaria se eu pudesse zerar como a Creuza falou eu gostaria de ter ficado mais tempo ouvindo tutores né a respeito do perfil das aves participando mais assim mais de perto sabe de grupos pesquisando mais a respeito das espécies eu acho que eu faria uma escolha mais condizente com a minha rotina entendeu porque você sabe você me conhece né hoje eu sou uma nômade de dois em dois anos eu estou morando em uma cidade então assim isso empata muito assim no bem-estar das aves que eu tenho então assim se eu pudesse até protelar um pouco a aquisição das aves para poder planejar mais para poder buscar mais conhecimento a respeito de cada espécie acho que se fosse com a experiência que eu tenho hoje eu faria sim mas não pode não tem jeito de voltar atrás então a gente se adapta do jeito que dá e assim hoje o meu farol é o bem-estar delas então eu abro mão de muita coisa né assim de hobbies que eu tinha para poder oferecer bem-estar para elas eu não vou me aprofundar nisso até porque a intenção aqui não é a Ana falar você já me escuta já deve ter estado saco cheio de mim é escutar elas mas eu mudaria muita coisa é volta a dizer façam o gozo porque eu entrei não sabia de nada não existia nenhum canal para medias e grandes pescitas eu só tinha canal de calopsita então eu mudaria sim eu mudaria inclusive a formatação de viveiro eu mudaria escolha de espécie eu mudaria quantidade de árvores tem um monte de coisa aí que com o conhecimento que eu tenho hoje com certeza eu faria diferente mas assim a experiência também é importante né tudo é válido mas é lógico que quando você já pega com conhecimento você já estuda antes você sai na frente de muita gente você evita muita dor de cabeça e aquilo ali quando a gente botar índice de problema e prazer vai ser mais prazer do que abacaxi para descascar né com certeza é Crensa você tem alguns anos já à frente do canal né topei tudo e na sua percepção qual é o maior erro dos tutores Edna? Edna estou aparecendo sumiu aqui desculpa desculpa Edna olha só eu acho que o maior erro é a questão do impulso acho que é um erro basicão que a gente que a maioria das pessoas comete minha tela está apagando mas você está aparecendo posso ficar tranquilo certo a maioria dos tutores comete eu cometi no início justamente pela questão da falta de informação porque há seis anos atrás sete anos atrás assim era uma coisa ainda incipiente e a gente começa a adquirir aves e é picado pelo bichinho e vai se empolgando e às vezes a gente começa a adquirir várias aves e não procura estudar se aquela ave A é compatível com a ave B e aí muitas vezes junta num viveiro só num recinto só então eu me preocupo muito com isso inclusive eu tenho falado um pouco agora sobre os forpinhos porque todo mundo acha lindo e são maravilhosos mas ninguém todo mundo subjuga e subestima a capacidade de agressividade que eles têm então eu acho que é o impulso eu acho que o erro inicial é essa questão do impulso mesmo de você olhar achar bonito e querer trazer para a sua casa sem antes estudar sobre a espécie procurar ver se é compatível com o seu estilo de vida com a sua rotina acho que eu falaria basicamente assim inicialmente sobre essa questão do impulso de comprar aves e você Camila você tem a vivência de médica veterinária e de atendimento a tutores mesmo só na criação e como professora o que você apontaria como o maior erro dos tutores eles acharem eles acharem que a ave é igual cachorro é muito claro para mim isso hoje acha que é igual cachorro que cuida igual cachorro que tem que fazer igual cachorro que é o que a gente está acostumado que é que a maioria dos tutores está acostumado e não é não tem nada a ver o manejo é outro a alimentação é outra a atenção é outra a inteligência é outra eu falo que quem tem ave sabe a ave dá de 10 a 0 em cachorro na inteligência não tem jeito mas são animais com uma personalidade não é um bicho que você vai chamar e ele vai vir a troco de nada a menos que você tenha um valor muito grande para ele a questão de da gente ter uma cultura muito enraizada de que a ave é um animal rústico que não precisa de cuidado que dá para manter ali de qualquer jeito que o custo é baixo que a manutenção é baixa e quem entende um pouquinho não sabe que não é assim então acho que essa essa é a maior maior dificuldade assim entender que citaacídio não é um animal doméstico a gente basicamente basicamente não quando a gente está falando de tráfico aí você tirou o bicho da natureza e trouxe para dentro da sua casa você tem um animal ali que é selvagem não tem como comparar um animal selvagem com um animal doméstico um cachorro que já foi domesticado há muitos e muitos e muitos anos então acho que esse é o maior erro assim confundir os cuidados que a gente geralmente tem com o bichinho pet e que a gente não deve ter a gente tem que ter muito mais elo com um animal selvagem que a gente tem dentro de casa é nossa responsabilidade enquanto tutores fazer isso isso eu sempre bato nessa tecla quem tem tem que ser responsável o bicho não pediu para estar ali aquele animal recebe o que você proporciona então você precisa proporcionar para ele aquilo o mínimo necessário que ele merece e nem isso a maioria dos bichos tem hoje a maioria dos cita-cídios não tem nenhum mínimo para se manter e você Fernanda eu acho que assim o maior erro assim que eu vejo é o tutor ele colocar as necessidades dele e desconsiderar as necessidades da ave sabe a gente vê muito isso sabe acontecendo ah porque eu trabalho até tarde e aí eu quero interagir com o bicho aí tá lá com o bicho até 10 horas da noite entendeu então assim ah mas ele dorme na hora do almoço então assim sabe são coisas que a gente vê acontecendo direto sabe então a gente tem que pensar muito né muito mesmo assim no bem-estar da ave não no nosso desejo né na nossa vontade eu também gostaria de estar aqui agarrada com o piqui com a juju entendeu mas a gente tem que entender que eles tem tem necessidades deles que eles precisam da gente de suprir ali né de gente oferecer ofertar pra eles né boas condições ali então acho que é isso basicamente isso é questão do impulso também que a maioria muita gente me procura né porque eu tenho arará juba e muita gente já vem ai porque arará juba né se arranca e tal o que você acha e tal aí eu faço todo um filminho ali né faço um checklist com a pessoa mas ela ela não escuta né você percebe que é uma pessoa que provavelmente vai dar problema né por N questões e aí a pessoa acaba comprando bicho aí não passa duas, três semanas quatro semanas ali aí a pessoa tá desfazendo da ave aí você pensa assim poxa né e eu falei tudo isso pra ela né a pessoa reclama porque a ave tá vocalizando muito que eu tive problema no meu prédio e tal e você falou tudo aquilo mas a pessoa não te escutou e é isso sabe eu acho que a pessoa tem que colocar as necessidades da ave em primeiro lugar mas esse ave não é hobby né é estilo de vida quem tem ave tem um estilo de vida diferente não tem jeito é e a pessoa de pessoa acho que Creuza pode falar isso também ela passou por isso já é uma coisa que a gente já vem sentindo há alguns anos eu acho que eu já falei isso com o Creuza a Martinha na época que tinha um canal também já falou tem pessoas que ela não quer realmente escutar né eu acho que já aconteceu com o Creuza aconteceu muito com a gente a pessoa fazia uma pergunta pra mim fazia uma pergunta pra Martinha a mesma pergunta fazia pergunta pra Creuza fazia pergunta pra outro canal só que a gente se conversa né na época a gente tava conversando muito muito próximo e só que o que a gente tava percebendo é que a pessoa sai perguntando pra várias pessoas porque no fundo ela quer encontrar alguém que diga o que ela quer escutar né aí ela vai perguntando perguntando deixa eu fulaninho que diga o que ela quer escutar então a pessoa que ela tá com a escuta fechada a gente ria muito Creuza fulaninho perguntou isso pra tu perguntou aí Martinha mandou a mesma pergunta pra Martinha também gente é complicado sabe é complicado se a gente pegar e fazer um apanhado do que as três falaram a gente vai voltar pro mesmo lugar que o maior erro dos tutores é a falta de informação é não conhecer o bicho não se preparar por aquele bicho ele não tem ideia ele tem uma coisa preconcebida que ele criou na cabeça dele que ele acha que é o bicho é uma coisa completamente idealizada mas ele se assusta quando o bicho começa a fazer barulho demais eu já vi gente que veio reclamar olha eu queria uma solução porque meu marido tem toque de limpeza e esse papagaio tá sujando muito porque mesmo criado trancado dentro de uma gaiola eles sempre dão um jeito de espalhar cocô e frutas então são detalhes que você tem que saber que se você cria bicho você vai ter algum nível de sujeira ou você vai ter uma escravidão de ficar limpando ali a cada minuto quem tem problema de top que não consegue ver uma sujeirinha ela vai virar uma escrava do bicho e você tem que saber se você quer lidar com isso e as pessoas não sabem desses detalhes elas acham que o bicho eu fiz essa matéria anos atrás todo mundo devia ler que eles não tem botão off porque inconscientemente todo mundo acha na hora de comprar um bicho que ele vai se desligar quando você tiver com vontade de assistir seu filme ou no dia que você está cansado ou no dia que você não está afim porque você tem seus problemas e que quando você tiver afim de brincar você liga o brinquedinho e ele se liga e está pronto ali para você na hora que você quiser e na realidade não há nada disso o agravante é que eu acho que o cachorro pela domesticação de milênios dele ele é mais fácil de você trabalhar ele quando a gente você não obriga por exemplo uma ave a fazer o que ela não quer fazer e se você insistir é capaz de você perder o dedo ou precisar fazer uma cirurgia quando a gente está falando de uma potência de bico por exemplo como papagaio aliás a picada do pósito já dói muito e ela já consegue fazer um bom estrago mas eu estou dizendo assim um papagaio você pode chegar ao ponto de precisar de uma cirurgia de uma plástica vamos ouvir casos de pessoas que precisaram de plástica depois de um ataque mais violento então é um bicho que exige um preparo que você não vai obrigar ele a fazer o que ele não quer e que as pessoas juntam ela e se surpreendem mas ele bica gente ele tem bico esperar que um bicho que tem bico não bico é é uma alienação assim absurda enfim a gente volta sempre no mesmo ponto estudar se preparar ler fazer curso e compartilhem o conteúdo vamos começar de novo com Creusa porque a criação de aves ainda causa tanta rejeição em algumas pessoas em boa parte da sociedade porque se admite a criação de tantas coisas quando se fala de aves vamos ver coisas criminosas tem situações que a gente quando está em um grupo heterogêneo várias pessoas de várias áreas gente que gosta de bicho gente que não gosta e a gente comenta que cria aves e você cria aves mas como é é numa gaiola então assim ainda está muito incutido nas pessoas aquela ideia romantizada de que ave é um animal para viver na natureza livre solto voando e a questão dos criadouros comerciais pouca gente só quem é mais do nicho mesmo é que entende lê sabe a importância dos criadouros também para a manutenção das espécies uma série de coisas a diferença entre um ave que nasce em criadouro e uma ave da natureza então são questões muito ainda reduzidas a um grupo muito limitado e aí as pessoas olham para você eu já me olharam diversas vezes assim meio que recriminando e você se sente meu Deus será que eu estou fazendo de errado eu procuro criar com tanto cuidado mas eu acho que é isso ainda é a falta de informação informação é tudo e a falta mesmo de disseminação dessa questão das aves pet que vem crescendo eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais e daqui a muito tempo assim como os cães que levaram milhares de anos para serem domesticados as aves as calopsitas já tem uma coisa mais assim de aprocho de adaptação de sociabilidade você vê que elas já têm um entrosamento assim mais natural com o ambiente doméstico isso eu observo bem então eu acho que é essa questão mesmo da imagem romantizada na cabeça das pessoas de que havia para estar na floresta voando e aí a gente também pergunta como a Adnan já ouvi várias vezes a Adnan perguntar e as florestas que estão sendo derrubadas estão sendo destruídas enfim aí são vários questionamentos mas acho que é por aí E você Camila na sua percepção por que existe essa rejeição? Eu acho que é realmente muito ainda embasado em ignorância em as pessoas falarem nossa quantas e quantas vezes eu já ouvi a pessoa chegar no consultório com a ave né dentro da gaiola tá tudo bem eu sou uma pessoa que defendo muito o uso da gaiola inclusive mas chegar e falar assim ah então eu achei eu resgatei se fosse por mim eu não teria um morro de dó de passar em na gaiola e o peixe no aquário e o gato dentro do apartamento e o husky siberiano lá no Rio de Janeiro ninguém para para analisar esses outros cenários também né então acho que isso é realmente muita a pessoa quando fala isso ela não tem noção do que ela está falando muitas vezes milhares e milhares de aves são muito melhores cuidadas do que um gato num apartamento por exemplo então esse é o que eu mais ouço assim ai morro de dó nossa mas você tem ave nossa você não tem dó de ter ave dentro de casa não não tenho minhas aves são bem cuidadas eu zelo por elas faço tudo por elas proporciono a melhor qualidade de vida que eu posso estudo para isso então eu acho que ainda é realmente um processo educacional não só com as aves né com os exóticos em geral a gente ainda sofre muito quanto a isso e realmente a diferença do animal nascido em cativeiro que a gente não consegue reintroduzir na natureza ou que esse animal precisa passar por um processo de reintrodução existe aí o tráfico e as pessoas tendem a entender que qualquer ave é oriunda de tráfico e na verdade não é assim quem está no nicho é exatamente o que a Creusa falou quem está dentro ali do miolo sabe o que acontece ou deveria saber a gente espera que tenha esse mínimo de consciência de pesquisar sobre o assunto e saber aonde está entrando mas acho que isso é o que a gente mais escuta acho que vocês devem escutar isso também você não tem dó de ter um bicho que era para estar voando aí livre dentro de casa e você Fernanda eu acho que é tudo é questão de mudança de cultura mesmo acho que vai levar um tempo lá fora já está mais avançada a criação de aves mas eu acho que está avançando e também tem a questão da mídia também está batendo muito forte e criminalizando as pessoas que estão criando animais silvestres então assim eu acho que tem também essa pauta que está muito forte aí já tive vários colegas que vieram me falar sobre isso ah você é doida está criando um animal silvestre está todo mundo comentando na mídia então eles compram essas bandeiras aí e começam também a entrar na onda das pessoas porque elas não conhecem desconhecem eu quando eu saia com as minhas aves porque tem gente que não gosta muito do uso da guia mas eu usava muito até para sensibilizar as aves para o externo e assim vinha logo sabe aquele olhar de julgamento mas nossa cachorro eu já vi encolher a ave eu nunca vi então assim vem mesmo esse julgamento eu falo olha isso aqui é uma guia de segurança porque minhas aves tem as asas completas então assim se por acaso passar um carro aqui e buzinar pode acontecer um acidente por isso que eu uso a guia então assim vem recorrentemente esse julgamento quando as pessoas visitam aqui também minha casa eles falam também mas passarinho tinha que estar voando a natureza eu falo ah tá e que natureza o Pantanal quase que quebrou inteiro aqui né o ano passado foi um desastre e as pessoas não têm essa consciência né por exemplo Ararajuba mais de 40% da população dela foi extinta de 2007 né pra 2008 então assim gente é um índice muito alto né se a gente for pensar então elas estão perdendo o habitat delas né e a criação é super importante na conservação essas pessoas não têm né essa consciência infelizmente quem tá dentro né igual a Creuza falou quem tá dentro já tem já né acessa essas informações mas quem tá de fora não eles compram aquilo que é colocado na mídia né o que já vem já pela cultura também então a gente precisa quebrar isso aí e leva tempo é eu acho que existe uma visão bem romântica mesmo quando a gente tá falando de ave ave é asa asa é liberdade né já tem essa junção das palavras aí asa é liberdade e as pessoas romantizam que as aves vivem voando e elas esquecem que elas descem também e que elas passam a maior parte do tempo no lugar de estar voando elas estão aí embaixo mesmo estão pousadas estão se limpando acho que a média aqui as pesquisas de 50 a 60% do tempo elas estão cuidando de si elas estão se limpando elas estão buscando comida elas não estão voando ali pra passear o voo ele é muito mais funcional então isso já cria uma romantização de que se ele tá dentro de casa ele tá deixando de estar lá no céu que ele estaria voando o tempo todo sem parar né já é um equívoco cachorro se eu abrir aqui o portão as minhas vão querer passear elas elas estão presas de certa forma também elas não nascem ninguém nem a gente nasceu nem nenhum homem foi criado pra ficar dentro de casa ele morava em cavernas né isso é tudo questão de uma evolução então eu acho que negativamente impacta também ainda uma coisa muito atrasada em bem-estar e a gente voltar ainda que a gente tem um caminho muito longo pra tirar o bicho do status de coisa pra que ele tenha um status bom então é eu acho natural e fruto do desconhecimento essa rejeição porque ora se eu não crio se eu não participo daquele mundo e eu passo num pet shop não os grandes que os grandes hoje já estão buscando mais preservar a ave o conforto e os lugares corretos né mas você vai ainda em pequenos pet shops que você vê gaiolas uma por cima da outra com 40 aves dentro imprensada muitas vezes doentes então quem vende parece que é uma pessoa cruel né ele é um carcereiro realmente e quem compra também deve ser uma pessoa ruim por aceitar aquela situação isso é a leitura de quem tá fora que faz né essa questão da gaiola também se vem uma cultura muito do passarinheiro porque alguns passarinheiros tinham assim tiram seu canarinho de gaiola deixa fuar e tal mas a maior parte que a gente vê são aves que nunca saem dentro da gaiola então e a criação de piscitacidos o relacionamento do topo e piscitacido é muito diferente de passar reformes né geralmente o piscitacido ele tá muito perto e ele tem muitas horas fora da gaiola a gaiola é sempre um ponto de segurança que a gente tem né não vou poder olhar eu não tô aqui eu preciso sair a gaiola é o ponto de segurança dele dele ficar ali seguro mas ele tem muitas horas que ele tá ali interagindo fazendo atividade fazendo treinos com o tutor mas pra pra sociedade de maneira geral ela enxerga a gente que cria piscitacidos com o mesmo olhar de quem tá olhando o passarinho ele tá preso engaiolado e trancado outra coisa é voltando a questão do desconhecimento eu também acharia cruel uma pessoa como eu conheci que ela cria um papagaio em uma corrente né então é cruel é fácil entender o julgamento das pessoas sobre essa criação por esse aspecto porque existe muita coisa ainda na criação que ela precisa ser mudada né você aceitar que um bicho seja criado num negocinho de 50 centímetros na parede ele tem que ficar ali preso né naquele pelo leirinho pela corrente e ele tem 50 centímetros de espaço pra ele ser feliz então realmente tudo isso que a gente que a doutora Camila combate no trabalho dela no curso dela e na rotina clínica dela a Fernanda a Creuza eu também no meu curso também no meu canal que a gente combate mudar essa percepção das pessoas e trabalhar pra quem cria pra entender que esse bicho merece boas condições seja de alimentação ele merece saúde ele merece conforto ele merece atividades porque vocês estão sentindo na pandemia como é ruim viver trancado não poder viajar não poder passear eles também vivem uma rotina de pandemia sempre então eles precisam de atividade eles precisam de conforto eles precisam de brinquedos eles precisam ter o que fazer porque eles têm uma mente ativa então depende de todos vocês que estão assistindo dos canais também trabalhar essa mudança de visão vamos passar agora pra próxima pergunta que é a polêmica o clássico isso aqui dá muita confusão nos grupos o que importa é criar com amor tanto faz vocês não vão cortar essa frase minha e dizer que eu andei dizendo isso pegar esse pedaço do vídeo eu estou fazendo uma pergunta estou repetindo o que as pessoas dizem o que importa é criar com amor tanto faz se veio do tráfico tanto faz se veio do criador o importante é que eu estou criando com amor e creio que você poderia comentar sobre esse argumento tão comum que a gente vê em rede social é bem difícil é bem difícil porque a gente recebe inclusive muitas eu já recebi várias perguntas de pessoas perguntando como que faz pra legalizar a minha ave e aí você vai fazer toda a explicação pra pessoa e fica parecendo que você está com má vontade ou que você está sendo extremista mas essa questão é muito polêmica porque é difícil por exemplo pessoas que têm aves já há muito tempo que não são aves legalizadas aves silvestres que são as mais os casos mais assim que mais infringem a legislação e criam bem e tal mas aquilo ali é uma situação irregular então você tem que ter um posicionamento coerente com o que você pensa e ao mesmo tempo que por exemplo eu imagino que também um médico veterinário não vai em hipótese alguma negar o atendimento a uma ave que enfim é questão polêmica mas o importante é que não se adquira a ave de origem ilegal é que com relação as aves silvestres principalmente da nossa fauna e as outras também que a legislação exige nota fiscal anilha etc o importante é que as pessoas cada vez mais procurem ter essa consciência de que não é uma coisa de que é um ser de que há um porquê de ter criadores autorizados e aí outra questão também você até comentou eu me lembrei aqui tem um mercado público muito conhecido onde são vendidas muitas aves e aí são mais as exóticas que tem lá para vender e assim boa parte delas é em situação meio complicada a vontade que a gente tem também eu digo se eu tivesse muito dinheiro enfim não teria condição de cuidar de todas mas pelo menos pegaria para colocar num local mais assim mais proporcional uma melhor qualidade né mais confortável para as aves e cuidar daquelas aves porque dá uma dó danada eu até ultimamente antes da pandemia estava evitando muito de ir lá para o mercado porque a gente vê muitas aves né e assim nem sempre as condições são favoráveis ou corretas né para as aves mas tem essas duas vertentes né tem a questão dessas criações desses mercados né e das condições com as quais as aves são colocadas à venda né e aí tem a questão das doenças né para quem vai trazer uma ave dessa para casa principalmente para quem tem outras aves em casa é um ponto a ser pensado que eu acho que engloba aí também né e a questão da legalidade né com relação às aves silvestres e às aves também exóticas mas que são exigidas né a documentação a nota fiscal enfim então é realmente uma questão polêmica há vários lados né não só tem dois lados nessa história há vários lados mas o importante é que se tenha consciência né que não se deve comprar ave de tráfico não se deve comprar ave de origem ilegal porque você vai estar fomentando esse ciclo vicioso que parece que nunca vai acabar né ele vai estar sempre lá fazendo comércio até antes de passar a palavra pra Camila tem duas situações inusitadas que eu não vou nem me estender muito eu só vou pra vocês entenderem como é uma coisa de sociedade há uns anos atrás uma pessoa veio conversar comigo e ela ficou insistindo e olha a audácia da pessoa ela queria que eu conversasse com Pedro pra ver Pedro criador do mandarim e a pessoa queria que eu conversasse com Pedro porque ela disse que amava muito que não saberia morrer sem o papagaio dela e ela queria que eu convencesse ele a vender uma anilha em nota fiscal pra ela aí eu falei assim eu lembro que eu levanto e chamo uma pessoa super sem jeito que eu fui logo direto eu disse a senhora por um acaso está me pedindo pra solicitar ele pra cometer um crime aí ela não, não, não não sei o que então eles convençam e encerrou a conversa e saiu as pessoas tem que entender que é crime que faz diferença de onde está vindo e a gente tem que ter ética independente da situação independente se eu não pude ter durante muito tempo da minha vida eu não iria cometer crime há 15 dias atrás uma pessoa foi lá nos comentários e colocou eu preciso de um papagaio é meu sonho ter um papagaio e você precisa fazer uma rifa fazer um movimento fazer uma vaquinha pra me dar um papagaio se você não fizer isso eu vou comprar no tráfico aí eu olhei assim eu não vou responder não porque meu Deus do céu você tá entendendo é a pessoa responsabilidade pelo crime dele em outra pessoa se você não fizer pra mim eu vou cometer um crime e jogar nas suas costas é eu não tenho que ficar com essa consciência pesada mas eu não tenho que dar papagaio mas eu não fiz é sua vez as pessoas elas querem se ausentar da responsabilidade colocar a responsabilidade em outra pessoa né e acho que exatamente o que a criança tava falando é assim é a dó de querer resgatar aquela ave é sabendo que se você resgatar aquela outra vai vir em um lugar né é muito complicado isso lógico que a gente não pode generalizar existem sim os animais de muitos anos que vieram de tráfico e que são muito bem cuidados e animais que foram adquiridos de maneira legal e que não são tão bem cuidados quanto essas aves mas a gente precisa entender que assim Camila Camila interrompendo um pouco quando a gente tá falando e quando a gente traz esse assunto a gente tá falando do eu vou hoje sair e comprar a gente sabe que tem casos de aves de herança que você não vai jogar o bicho fora que tá 30 anos com sua avó né você mas a legislação é a mesma esse animal é aprendido de qualquer jeito porque a lei existe ela tá aí pra olhar uma situação né não tá pra ir pra ver as exceções então é muito complicado isso porque o animal que foi adquirido hoje ou há 30 anos atrás de tráfico a legislação é a mesma né isso é muito não dá pra falar se é certo ou não não cabe nem a mim fazer essa análise mas é muito complicado o que eu acho que mais acontece é esse desejo as pessoas usam essa justificativa do que importa é o amor pra comprar entendeu eu queria esclarecer pra vocês que essa frase tá inserida nesse contexto é lógico que a gente vai eu atendo eu ensino eu ajudo uma pessoa que tem um ave legal pra fiscal as pessoas né e eu acho que ele merece esse carinho não tem culpa do que o humano fez mas na hora de você sair pra comprar você usar isso que não é onde veio o que eu acho é que hoje existe um desejo muito grande das pessoas fomentado por rede social que a pessoa só quer ela não quer saber de onde veio isso é até falei ontem isso é muita responsabilidade minha e nossa em rede social de às vezes sem querer influenciar uma pessoa até aquele bicho e aí tanto faz de onde veio ah porque eu vou cuidar com amor não quero saber de onde veio não é muito por aí né então eu acho que a gente precisa conscientizar isso também a gente não tá aqui pra influenciar ninguém até a ave muito pelo contrário a gente quer ajudar as pessoas que já tem a não cometerem erros e eu acho que isso é muito fomentado hoje ah é porque eu quero eu já tenho uma ave ainda mais pras pessoas jovens observo muito isso com jovens ah eu tenho aqui uma calopsita mas eu tô vendo um monte de gente ter jandaia ter arara juba ter arara a Diná acho que vai conseguir falar melhor né das modas que passam aí durante os anos das espécies que viram moda e quando a gente tá falando de um silvestre isso fomenta tráfico não tem jeito então não é porque vai cuidar por amor né a gente precisa saber realmente a origem disso ter muita consciência saber onde a gente tá pisando dar um passinho de cada vez porque depois quem paga o pato é o bicho né depois quem sofre cai tudo sobre ele e o coitado não tem a menor culpa disso então eu acho que cada situação deve ser individual mas é muito difícil a gente olhar no individual a gente precisa realmente parar e olhar na visão de mundo que a gente tá inserido hoje que é justamente essa influência o tempo todo videozinho que viraliza a gente fazendo errado que viraliza é lógico as imagens fortíssimas de tráfico também viralizam mas às vezes elas são esquecidas muito rápido então muito animal sendo vendido com nota fria né que não tem aquele documento de atestado de origem da onde veio não tá aqui sua nota fiscal já cansei de atender bicho que a pessoa achou isso também vale ser falado tem gente que adquire o animal achando que aquele animal é legal que ele tá legalizado na verdade já existe uma máfia por trás disso que emite uma nota fiscal mas não tem o documento de origem do bicho então é muita responsabilidade da pessoa se informar e mais uma vez tá aí a falta de informação de novo se informar pra ela saber realmente aonde adquirir o que ela precisa pra adquirir realmente como que ela tem que se preparar pra receber esse animal é verdade e você Fernanda então todo mundo já falou tudo que eu pensava também com relação a esse assunto eu acho que a casa e casa é uma opinião muito pessoal minha a gente tem que analisar as particularidades Camila também falou isso tem a criação a venda de aves de vindas de criador ela é muito recente a gente tem muita ave e tá muito tempo na família e eu acho que os nossos órgãos ambientais eles não estão preparados pra fazer o recolhimento dessas aves apreendidas a gente vê também notícias de aves de setas que não tem nem alimentação pra poder fornecer pra tanta ave tanto bicho apreendido então assim acho que a gente tem que analisar caso e caso eu acho que hoje não dá mais pra gente ter essa desculpa porque o que importa é o amor a informação tá colocada aí a gente tem que investir em educação conscientização agora quando há uma falha de caráter na pessoa acho que nem com educação e conscientização funciona né né Adina por exemplo eu queria ter um carro dos mais tops mas eu não vou roubar ali do meu vizinho que tem né então assim é questão muito de de conduta ética né então acho que também tem tem que ter eu acho que a nossa sociedade precisa mudar essa chave também pra essa questão da da ética também né fazer essa mudança aí de cultura né uma cultura ética né no Brasil que a gente pega em todos os setores com relação a isso né a política em tudo né aquele velho jeitinho brasileiro né de querer se dar bem então a gente tem que fazer essa mudança porque tudo empata né a gente faz parte de um todo e se a gente retira da natureza né e leva pra casa tá causando impacto né então né eu acho que é por aí eu via com muita tristeza em grupos e eu volto a reforçar que quando eu tô falando dessa frase eu não tô falando dos animais que já estão na casa das pessoas não eu via pessoas com filhotinhos peladinhos muitas vezes tirado do ninho comprado no tráfico e que elas afirmavam e tinha apoio de outras pessoas que não me importam de onde veio e ainda criminaliza o criadouro que ele só quer ganhar dinheiro e sabe a gente tem lei no país e o criadouro ele foi criado isso justamente pra que a gente não tire da natureza senão ele vai acabar acabando como a ararinha azul acabou na natureza né agora tem todo esse processo aí pra tentar repovoar aquela localidade delas com ararinhas e é muito complicado é um assunto muito muito sério aí a gente volta pra Creuza o que você acha Creuza importante na rotina das aves algo assim é que você diga eu não abro mão isso aqui é muito importante na rotina das minhas aves é assim aqui eu procuro sempre manter minhas aves são nutelinhas né assim elas têm a rotinazinha é porque eu acho que os psittacídeos são muito de rotina né e o que é uma uma faca de dois gumes né porque no dia também que você sai daquela rotina acontece o imprevisto vem o estresse mas eu procuro manter uma rotina assim e tem umas coisas que eu não abro mão de maneira alguma é a questão do fotoperíodo isso eu sou extremamente rigorosa por exemplo essa época agora tá começando chuva por aqui e tal então tem dias que tá escurecendo bem cedo aí umas cinco da tarde já tá escurecendo né aqui a gente usa cobrir os viveiros né com umas mantas que eles não têm acesso pra bicar mas a gente cobre e engraçado que quando tá na hora de dormir eles começam a chamar a vocalizar né pra se organizarem pra dormir e assim eu respeito muito o pôr do sol e o nascer do sol acordo cedo tenho um monte de olheiras de domingo a domingo mas assim é uma opção fui eu que escolhi criar eles e é é estilo de vida que fala né então é uma das coisas é o fotoperíodo eu procuro respeitar muito inclusive se acontecer por exemplo eu vou ao mercado à tarde né sei lá um sábado à tarde um exemplo aleatório mas vou fazer o supermercado e aí fica minha filha aí eu recomendo bastante e eu sei que naquela hora eu não vou estar em casa Lu cinco e meia cobre as aves não esquece ah tá ok aí eu ligo pra casa eu sempre ligo né e aí quando eu escuto aquele barulho aí eu já sei eu já vou logo pegando pesado Luísa por quê você ainda não cobriu as aves e aí ela ah mas como é que você sabe eu digo tá na cara né já tô ouvindo todo mundo reclamar aí todo mundo queria estar dormindo então isso eu procuro a questão da higiene né que é uma coisa bem séria e quando a gente dá uma escorregada porque somos humanos e acontecem imprevistos pode acontecer mas aí a gente percebe já que não fica legal né a gente precisa manter a higiene e a alimentação né que eu procuro dar assim o mais o mais adequado possível para as aves eu acho que são esses três teriam vários fatores né mas assim de dizer assim coisas imprescindíveis que eu não abro mão é o fotoperíodo a higiene e a alimentação e você doutora Camila para não falar as mesmas coisas né senão a gente vai bater nas mesmas teclas pra mim é difícil sair desses três esses três são realmente base não tem como fugir mas acho que uma coisa que eu tenho assim que eu não abro mão é de possibilitar eles a fazerem sempre uma atividade um estímulo diferente eu sempre tento é difícil a gente ficar trazendo trazendo estímulo novo todo dia mas a gente pode trabalhar com a rotação dos estímulos então isso é uma coisa que eu não abro mão mesmo eu tento sempre estimular uma atividade diferente estimular uma coisa diferente tem que sempre criar uma coisa nova e é difícil a gente tem que se inspirar em várias coisas tem que ter a certeza que aquilo já foi testado que aquilo é seguro que não vai dar risco pra eles mas que vai possibilitar um estímulo tanto cognitivo quanto físico eu não abro mão disso não porque a gente a gente nota a diferença de um animal que fez um estímulo que tá mais tranquilo quando a gente oferece a gente vê a felicidade do animal de interagir com algo novo de ter aquela experiência diferente então é uma coisa que eu sempre tento tento agregar por mais as vezes corrido que seja a rotina é um truque muito bom a gente fazer essa rotação então tem algumas coisas ali que a gente sabe que funciona oferece um guarda porque eles vão realmente perder o interesse se deixar lá o tempo todo então fazer essa rotação é uma coisa que eu prezo bastante e você Ficou muito difícil né Adna eu tava com foto período também já tinha pensado no foto período a criança falou esse aí eu não abro mão de jeito nenhum até porque eles vão eu nem tenho essa preocupação de levar porque chegou o horário eles ficam chatos e já procuram já o viveiro pra dormir então é muito tranquilo pra mim e o que a Cleonça falou na hora de acordar também é bem complicado porque a gente acorda bem cedo mas agora já tem uma estratégia a gente vai lá brinca um pouquinho depois volta pra cama e tira mais um cochilinho entendeu então a gente tem feito isso aqui porque senão realmente é bem complicado essa questão também da das atividades né de propor forrageamento eu tenho trabalhado isso bastante é juba né é juba a sua atividade tem que ser mil e assim é por isso que eu adoro pegar a dica da Adna pega a dica da Camila da Ana da Bioadapt também ela é muito legal ela propõe várias coisas super legais então sempre estou testando receitas por incrível que pareça eu detesto cozinhar não gosto de cozinhar nem pra mim né mas pras aves você precisa de ver parece uma mestre cuca aqui então assim eu acho bem legal tá fazendo algo diferente né pra incrementar na rotina deles porque tédio com juba não combina é tudo isso que foi falado é extremamente importante eu não vou estar repetindo o que elas já falaram mas uma coisa pra vocês que estão assistindo vocês tem que saber é que a gente vocês vão estar sempre escutando a gente dizer que aves são bichos de rotina na hora que Creuza traz a fala que é preocupante também a rotina muito fechada é porque realmente é preocupante a rotina muito fechada a gente diz que tem uma rotina mas a gente também trabalha pequenas quebras de rotina porque se você condiciona um bicho a fazer exatamente rigidamente né como um relógio no momento que você falhar e você é humano vai falhar e a vida vai chegar com situações que vai lhe tirar naquele momento a ave vai sofrer algumas ficam agressivas algumas ficam bem chateadas chegam a adoecer simplesmente porque ela esperava uma atitude sua que não aconteceu então a gente faz por exemplo o que é que eu faço aqui tem dia que eu vou 10 minutos mais tarde tem dia que eu antecipo e vou um pouquinho mais cedo para o meu horário meu que eu tenho do meu momento com eles entende então eu faço pequenas alterações inclusive nesse horário o horário maior que é o horário de dormir que também como eles são externos eles acordam com o som mesmo 5 e pouco já começa a oitava sinfonia aqui deles eu ainda não sei como ela foi expulsa pelos vizinhos mas começa por volta de 5 e meia porque também esse horário muda com o ano às vezes amanhece mais cedo às vezes amanhece então essa coisa natural deles fixa aí é com eles mas as outras coisas a gente faz pequenas quebras que é extremamente importante de maneira geral todo bicho e eu vejo isso aqui com a minha cachorrinha porque a gente está num período eu sempre estou usando o Bini como exemplo porque eu também estou aprendendo muito com ela e serve também para os bichos como quando a gente para para olhar mais para ele eles falam com a gente então ela está cega e agora a gente está tendo que criar códigos para a gente se entender ontem por exemplo que soveu e eu não levei ela lá para fora porque estava sovendo muito mas quando deu quase meia noite ela foi lá na porta do meu quarto e fez o latido que eu digo é o latido do cocô eu sei se o latido é o latido do cocô aí eu voltei e realmente ela queria fazer cocô porque é diferente do latido das outras coisas e as naves são bem assim elas criam maneiras de falar com você diferente né ela usando como exemplo eu não tenho como adivinhar quando ela quer fazer xixi então quando ela levanta eu costumo perguntar você quer fazer xixi e nesse aprendizado da gente ela agora criou que quando ela não quer fazer e eu repito a pergunta ela senta aí eu já sei que ela não quer porque se ela continuar em pé e andar eu sei que ela quer que eu leve ela que aí eu tenho que pegar ela no colo e levar ela lá fora então pra ela é confortável saber que eu tenho horários pra alimentação que eu tenho os horários inclusive horários da insulina que ela eu lembrava na hora eu boto a socinheira mas ela sabe que aquilo é pro bem dela e ela tá indo pra perto de mim ela quando escuta eu mexendo no frasquinho me preparando ela vem pra perto sabe então é uma coisa que você começa a perceber isso com as aves eles começam a azeitona por exemplo pra não ficar falando de cachorro na pasta de aves olha o que a azeitona faz a azeitona que é o genioso que é o general se eu ofereço um petisco a ele por exemplo quando ele quer ele já pega de pronto quando ele não quer ele fica parado e já era pra tonta entender que eu não quero né porque quando ele quer ele já vem e pega se eu insisto uma segunda vez ele já faz uma cara pra mim se eu insisto a terceira vez ele fica tão irritado que ele pega o petisco e joga na minha cara ele joga mas a falha foi minha como tutora que já devia saber desde a primeira vez que quando ele quer ele já faz o movimento de vir pra mim de pegar aquele petisco então a ave é importante pra ela ter essa segurança de saber que você vai de saber que você vai limpar de entender seus movimentos ali dentro porque elas também são muito assustadas então quando a rotina ela também é importante pra que ela tenha segurança de saber o que você está fazendo ali que é aquela movimentação né não fica uma ave tão temerosa que tem ave que qualquer coisa que você faz ela já se apavora e fica nervosa porque ainda não foi criada uma relação de confiança e ela ainda não está confortável naquela rotina tá bom? Se eu puder levantar só mais uma bandeira em relação a isso é importante a gente ter outras pessoas envolvidas nesse manejo também porque ter uma ave não é tão fácil assim então às vezes a gente precisa sair esse final de semana eu estava fora e aí meu namorado teve que vir dar comida porque minha mãe também não estava então as aves também estarem acostumadas com outras pessoas que precisam fazer esse manejo diário é importante né é importante ter a rotina é importante a gente ter essas variações na rotina mesmo quando está tudo bem porque o dia que não tiver não é tão estranho assim o animal não vai ficar tão estressado assim Exato essa live está massa eu sabia que ia ser maravilhosa com vocês já está perto de terminar por sinal Outra polêmica por que as aves mais caras elas comovem mais e mobilizam mais se a gente vai pegando o exemplo de um papagaio do Congo que se perdeu há toda uma comoção e uma mobilização e muitos compartilhamentos aí quando a gente vai para um agapórdes para uma calopsita já não toca tanto né o que é que tem de errado em nossa cultura que a gente dá preço eu não estou falando aqui de comércio gente eu estou falando preço mesmo nessa questão de valorização né eu deixo se eu tenho uma ave uma ave cara comercialmente eu não tenho tanta pena de pagar um médico de investir em pagar tratamento mas quando se trata de uma ave comercialmente barata como a calopsita as pessoas tendem a deixar ela morrer e comprar outra como é que vocês veem como é que você vê isso Creusa é eu atribuo a questão da coisificação né a gente vive numa sociedade realmente que cada vez mais infelizmente por um lado está se caminhando para a coisificação de quase tudo né e não seria diferente com as aves aqui na página a gente já recebeu comentários tipo ah mas o periquito que aí tem outra coisa também né que a gente recebe pedido de orientação que não nos cabe dar e que a gente não dá né que cabe a consulta com médico veterinário especializado e é o que a gente sempre fala e nem sempre a gente é compreendido mas sigamos então já me falaram ah mas um é um periquito australiano um periquito australiano custa nem me lembro mais enfim x a consulta vai custar 5x não tem sentido como assim mas é uma vida né então você explicar isso para uma pessoa é porque aí é a questão dos valores né também das pessoas os valores que eu falo valores éticos que Fernanda colocou também é um valor ético né é uma vida que está ali então eu acho que a gente vive numa sociedade é coisificar que coisa que tem a propensão e o hábito né a coisificar tudo as coisas tem os valores e enfim infelizmente está acontecendo também com animais né acontece também com cachorro né com vira latinha e com os cães de raça então é parte eu acho que parte daí sabe e a gente continua batendo nessa tecla né são seres sencientes né que enfim do periquito australiano há uma cacatua né que há uma diferença estrondosa de valor comercial digamos assim mas os dois são vidas né os dois são seres sencientes sentem medo sentem tristeza sentem alegria sentem amor isso eu não tenho a menor dúvida e raciocinam e raciocinam muito bem né então eu atribuo a isso e a gente vai continuar tocando sempre nessa tecla pra que quem sabe um dia isso mude mas eu acho que também tá relacionada a questão de cada um sabe de como a pessoa encara o mundo a visão de mundo de cada um eu acho que pra Camila a coisa ainda bate mais forte porque isso é uma realidade pancada dentro de clínica né é muito complicado é muito complicado justamente nisso que a Creuza falou de que ah quanto custa a consulta custa tanto nossa mas meu bichinho custou um terço disso mas não é eu quero eu quero morrer quando eu recebo eu recebo ligação que você passa o preço a pessoa some porque aquele animal tem um valor estimado pra aquela pessoa e aquele valor não vai nada que eu diga vai fazer com que ela mude de ideia né então quando o bicho tem aquele valor quando custou 15 reais e aquele bicho tem valor de 15 reais pra aquela pessoa é uma coisa mesmo né porque é muito diferente exatamente o que eu falo o preço da consulta falando como veterinário ele não vai mudar se eu atender um periquito que nasceu dentro de casa e que não custou nada pra aquela pessoa se eu atender uma arara azul que custa seus 80 mil reais o preço da consulta é o mesmo eu não faço diferença meu atendimento não vai ser diferente pelo preço daquele animal né é uma vida a ser zelada e eu acho que isso não é claro ainda dentro da sociedade eu acho que as pessoas ainda tem realmente o valor financeiro atrelado àquele animal o que realmente é o que a Cruz falou é a questão da coisificação né as pessoas falarem que ah não que a gente não é doutora a gente é dono da ave então se você quer ser dono sai daqui a gente não quer falar com você a gente quer falar com quem tem aquele animal como filho é muito diferente é muito diferente quando eu atendo uma pessoa que tem aquele animal como filho sabe e aquela pessoa que pode ter um bicho extremamente caro e não tem aquele bicho como filho é muito diferente eu bato muito nessa tecla do tutor porque é respeito sabe não acho que a gente tem que ver pelo valor financeiro pelo preço que a pessoa pagou pelo que ela desprendeu ali muitas vezes isso não é relato meu pessoal que trabalha em São Paulo capital tem muita gente de muito poder aquisitivo lá e eu já cansei de ver colegas falando que muitas vezes quem leva animal para consulta não é o dono quem pagou é o tutor é a faxineira é o motorista é quem cuida é quem zela por aquela vida é quem tem realmente o cuidado com aquela vida então eu acho que a gente tem que se desprender um pouco disso e a pessoa que pensa assim tem muito ainda evoluir no meu ponto de vista lógico não dá para generalizar mais uma vez temos pessoas assim que tem aí que não tem e é engraçado quanto eu percebo isso quanto mais poder aquisitivo a pessoa tem menos ela quer investir na saúde na prevenção na doença daquele animal quanto menos a pessoa tem mais ela fala não doutora eu quero fazer vamos acontecer e eu falo não tem problema depois a gente pensa em como a gente vai resolver a parte financeira eu sou super quem é meu cliente na clínica vai saber disso eu sempre falo vamos cuidar e na parte financeira depois a gente se resolve a gente dá um jeito a gente faz um embolado eu também quero te ajudar quero ajudar seu animal mas é muito complicado é muito doído porque as vezes eu tenho mais amor e mais carinho por aquela vida do que o próprio dono que trouxe e pagou e só quer saber de resolver o problema e tanto faz se der certo não é é muito triste isso ainda e aí Fernanda? tô ficando prejudicada hein Adia então é assim é assim é assim eu vou começar a próxima vou tentar mudar o termo então a gente fala muito em coisificação mas se a gente for fazer uma analogia com as nossas relações humanas né a gente tá tendo vários relacionamentos objetais né a gente olha o indivíduo como objeto o que ele tem pra oferecer então quando é aquela ave ali entendeu ela já não oferece aquilo que a gente tá esperando dela então a gente descarta né ou a gente não cuida né eu queria um bicho pra me dar afeto ele tá me dando trabalho né então vou largar esse bicho de lado então assim a construção de vínculo hoje em dia de afeto ela tá sendo muito prejudicada isso também perpassa pras relações com os animais eu vejo dessa forma né e também vejo isso acontecendo claro que não é não acontece com tanta frequência mas acontece aves também com preço significativo então às vezes quando a pessoa não planeja bem a compra de uma ave essa ave começa a não entregar aquilo que você esperava dessa ave a pessoa aí você orienta né às vezes você chega na pessoa e fala olha mas busca um tutor né que vai dar um bem-estar pra essa ave e tal né não fica focando muito no preço não né converso com a pessoa mas a pessoa no final das contas ela vai buscar uma pessoa que paga mais naquele animal então ela não tá nem se importando né com os traumas que aquilo ali vai ocasionar essa ave então é essa questão da objetivação mesmo das relações sabe é o animal é aquilo que você espera dele você não tá oferecendo dane-se o animal né e eu me interesse acima de qualquer coisa é isso que eu vejo sabe é é isso porque o resto todo mundo já falou já colocou aí né é eu vejo eu entro também nessa parte da sociedade que Fernanda colocou porque é um reflexo que a gente faz com os bichos tudo é um reflexo do comportamento social da gente e a gente vem ainda de uma sociedade que trata as pessoas dentro de um grupo por exemplo elas tratam essa reverência ela vai de acordo com a conta bancária né com o status social da pessoa então existe esse tratamento melhor pra quem tem mais muita gente trata filósofo isso ainda é uma regra mas o normal no geral da sociedade a gente vê isso de forma clara as pessoas que são mais abastadas que tem uma condição melhor elas são tratadas de forma melhor dentro até do próprio grupo de relacionamento de amigos sociais elas dividem as pessoas em o que é que elas podem me dar ou o prestígio que eu posso tirar uma lasquinha daquele prestígio estando perto dela né então ela vai dividir essa forma de tratamento elas fazem isso com os bichos também e a outra questão também aí o outro ponto é o motivo porque esse bicho foi comprado né existe aquele bicho que é o pet da pessoa e que a pessoa ama aquele bicho e que ele é um companheiro existe aquele bicho que ele tem uma função de dar status às pessoas né então se tá na moda uma ave cara ela é um status muitas vezes ela não é um pet ela é uma ave de ornamento é uma ave que eu vou fazer um viveiro pra chamar a atenção dos meus amigos um viveiro lindo e vou botar aquelas aves caríssimas ali que vai me dar um status né mas ela não é ponto central na minha vida ela não é como um filho pra mim então tudo isso interfere muito nessa questão que é uma tristeza né porque deveria ser acima de tudo a nota fiscal deveria ser só uma formalidade exigida pela lei pra você ter uma licença e ter uma origem mas ela não devia tipificar aquilo como um objeto e hoje em dia é o que acontece vou mudar o reloginho pra você não ficar prejudicada e voltar pra Fernanda e perguntar Fernanda já teve uma hora que você chegou e ficou o que é que eu tô fazendo aqui com esse monte de aves sabe chegou aquela impossibilidade de dizer meu Deus o que eu tô fazendo na minha vida você já chegou nisso? várias vezes né Atina a gente sempre passa por esse sentimento principalmente quando a sua rotina foi mudada né por exemplo às vezes tem alguma situação que você tá com visita né e assim eu faço questão de estar aqui sempre quando vai anoitecer né eu faço questão e às vezes você tá com a visita e aí sai pra poder mostrar alguma coisa né e aí você já fica olhando ali no horário no relógio né poxa vida eu tenho que voltar eu tenho que voltar aí você fica pensando poxa mas se eu não tivesse ave né eu não precisaria ficar tão preocupada né com relação ao horário eu sei que eu não precisaria estar aqui mas eu faço questão entendeu de estar porque eu sei que é a hora que elas estão gritando pra reunir o bando né então eu assim eu sempre faço isso eu faço questão né de estar aqui quando elas elas vão dormir e tem várias outras situações por exemplo agora a gente vai viajar de férias né aí é toda uma logística porque eu não tenho essa rede de apoio que a Camila falou né que é super importante ter uma rede de apoio uma pessoa eu tô morando longe da minha família não tenho amigos aqui perto então também é difícil pra eu confiar uma pessoa as minhas aves entendeu eu já coloquei pra treinar aqui a pessoa deixou a porta aberta tem uma porta ali antifuga mas quando a mulher deixou ali deixou a outra aberta eu já entrei em desespero cheguei eu falei o que nunca mas meu marido falou assim olha você explicou tudo direitinho pra ela ela não observou olha já não quero mais então assim a gente porque gente se essa ave ela se perder aqui é direto pro Pantanal é 700 metros aqui entendeu então é muito difícil pra fazer a busca né pra fazer o resgate então assim aí quando eu vou viajar tem toda essa logística de levar é muito cansativo elas gostam de viajar porque desde de sempre né eu fiz isso mas pra nós é muito cansativo a gente vai 1400 quilômetros e a gente nem almoça entendeu porque senão é todo um logístico um tem que ficar no capro outro almoçar então assim aí nessas horas daí vem esse questionamento meu Deus o que eu tô fazendo né mas é isso você você quis ter a ave e agora você tem que fazer de tudo né pra poder causar o menor impacto possível né ali no no bem estar dela né então é é isso entrou agora você tem que cumprir a missão até o final né e você Camila já chegou a essa pergunta já muitas vezes também e até em âmbito profissional né às vezes eu paro falando caramba o que eu tô fazendo na minha vida gente eu sou vista como a doida nas aves eu tô muito louca é isso mesmo que eu tô fazendo sabe aí quando a gente para pra ver realmente é o coração que tá falando e não é isso mesmo continua firme aí mas diversas vezes acho que a maior dificuldade é realmente esse estilo de vida então assim às vezes tá em casa de amigo ai acaba dormindo por aqui eu falo não tem que voltar amanhã cedo tem que fazer a rotina das minhas aves vão voltar esses dias fui São Paulo é perto de onde eu moro né dá uma hora e quarenta mais ou menos fui visitar uma amiga e deu duas horas da manhã ela amiga dorme aqui tem sofá e tal eu falei não amanhã é sete horas da manhã eu tô de pé pra fazer a rotina das aves pega o namorado fala vambora 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 então é o estilo de vida mesmo e às vezes a gente para reflete fala meu Deus porque não sei vocês mas eu no meu círculo de amizade de amizade próxima assim eu sou a única doida que põe as aves em primeiro lugar né é muito louco isso eu tenho uma uma amiga longe que a gente tem essa conexão em comum né ela tem as aves dela também a gente tem isso muito como prioridade mas na minha no meu círculo de amizade perto eu sou a única doida assim que que tem isso como muito prioridade às vezes a gente para pra refletir porque é estilo de vida e não tem jeito mesmo mas a gente faz eu faço muito com coração faço porque eu amo mesmo então não tem outro jeito né o retorno que a gente tem também né é incrível né na hora que você olha assim aquela troca com eles né poxa compensa tudo compensa né é exatamente e aí Creusa já já pensei já pensei várias vezes meu Deus do céu eu devo estar louca eu falo pra mim beijo assim meu Deus do céu eu devo estar louca e eu senti isso muito fortemente agora né ano passado que eu lesionei o menisco e assim foi uma fase bem difícil eu fiquei sem andar vários meses aí fiz a cirurgia que foi uma reconstrução de menisco aí eu tinha que ficar sem tocar a perna no chão sem dobrar joelho por mais de 40 dias e foi muito difícil pra mim e aí vem a questão da rede né de cooperação mesmo graças a Deus aqui em casa todo mundo gosta das aves né e assim quem bota a mão na massa diariamente sou eu mas meu esposo me ajuda minha filha me ajuda meu filho precisando ele me ajuda também e assim graças a eles a gente conseguiu manter né a questão da de uma rotina quebrou a rotina deles né porque eu não tava lá com eles sempre mas foi muito estressante foi muito difícil pra mim ficar na cama com a perna estirada e assim sabendo que eles estavam demandando sabendo e outra coisa você que cuida aí o outro cuida eu jamais poderia cobrar né e apontar defeito mas assim não é a mesma coisa que você cuidando né ainda tem isso mas enfim teve essa questão e aí vem também a questão da quantidade de aves porque uma coisa porque uma coisa é você pedir pra alguém te ajudar com uma ave duas aves outra coisa é você pedir alguém pra te ajudar com mais de dez aves então complica e logo em seguida quando eu tava terminando a recuperação aí veio covid aí foram 15 dias dentro do quarto então foi pra enlouquecer sabe aí eu disse meu Deus do céu eu fiquei muito assim pensando sobre essa questão né mas enfim a gente trouxe né a gente assumiu a responsabilidade e é como eu falei assim são meus filhos e a gente tá pro que der e vier né graças a Deus eu tive né e tenho essa rede de ajuda aqui dentro de casa né mas assim nem toda família todo mundo gosta né de ave então a gente é outra questão a se pensar também né um ponto a se refletir porque a gente também quando tá bem a gente nunca imagina né a gente nunca cogita que vai adoecer mas é uma questão a se pensar ou uma viagem a trabalho ou uma mudança enfim são vários pontos né pra serem ponderados antes de você trazer uma ave pra casa ou antes de você aumentar o seu bando né digamos assim eu eu perdi a minha rede de ajuda porque eram meus filhos eram meus filhos Carol foi pra Londres eu digo a gente gastou todo o dinheiro pra me formar uma médica veterinária e você vai se embora vai se embora pra Londres aí eu fico mandando eu também faço uma chantagem emocional eu faço um vídeo de mim me dizendo cadê a minha médica minha médica era pra estar aqui em Natal a bichinha sofre com meus vídeos de chantagem mas enfim Creusa falou uma coisa muito importante e é uma das coisas que eu mudaria que eu sempre tô falando não teria mais essa quantidade eu não sou uma menina né então isso é uma coisa que tá pesando muito pra mim hoje essa coisa essa preocupação de se acontecer alguma coisa comigo que vai ser deles né quando eu levei aquela queda que eu tava lavando a cozinha foi uma das grandes que ali eu poderia ter morrido porque foi uma pancada muito violenta na cabeça perto de uma quina aí o caramba se eu fizesse morrido a minha preocupação era quem cuidaria deles enquanto tava indo pro hospital quem cuidaria das cachorras quem olharia as aves como é que seria Carol tá em Londres Fel foi morar em outra cidade quer anra Fel você souber de Fel e os dois não tem perspectiva de voltar isso me apavora muito 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 essa cobrança e meu marido diz o tempo todo você é um cara em casa que você não pode ficar doente você não pode ficar doente lindo desse jeito e ele é aquela pessoa que não é que ele não goste precisa comprar coisa fazer serviço lá fora ele faz tudo isso mas ele não é aquela pessoa de ficar com o bicho de manipular de tá cuidando ele não na casa dele os pais nunca deixaram ter nenhum tipo de animal a família dele é toda assim até hoje eu não sei porque ele casou com uma pessoa apaixonada por isso enfim eu não conto muito com ele entende eu não conto de jeito nenhum com ele tudo sou eu de fato hoje antigamente era Carol que eu precisava viajar ela vinha pra cá ou meu filho olhava agora agora essa coisa tá pegando forte mesmo forte esse é um ponto que é bem importante de se conversar voltando aqui pra questão inicial que a gente começou a nossa conversa pra gente ter um fechamento coerente Fernanda você acha como mulher como dona de um canal sobre aves você acha que você já tem voz ou você ainda sente que as pessoas tentam lhe calar ah tem então né primeiro por causa da formação né eu acho também muito tem em relação com a formação né eu não sou médica veterinária né e nem analista de comportamento animal em bióloga né então às vezes quando a gente passa alguma orientação é claro que eu sempre peço pra pessoa procurar ajuda de um profissional né mas assim quando ela pergunta eu falo muito com relação a minha experiência experiência de outros colegas que que passam algumas dificuldades né mas aí você comumente eu vejo assim que as pessoas elas pegam aquelas orientações mas elas não confiam né elas vão atrás de outras pessoas né que que tem algum algum é alguma confirmação por meio de uma formação entendeu e elas se embasam naquilo ali então eu vejo assim que que tem essa dificuldade tanto por causa da formação né e é isso e você Camila você já tem já sai na frente porque você tem o título de médica veterinária mas mesmo assim você sente você acha que já ganhou voz ou ainda tem que brigar muito pra ser escutada de maneira geral você pode dar seu depoimento como médica entre seus colegas em ambiente de clínica ou em rede social da forma que você quiser eu acho que assim a cobrança é muito grande até pelo título mas que assim não é é muita pretensão minha falar que um título vai mudar alguma coisa muito pelo contrário experiência conta muito né tanto que eu falei gostaria de ter começado antes mas eu acho que é um pouco das duas coisas um pouco de voz existe porque querendo ou não a gente consegue atingir algumas pessoas aqui em rede social mas ao mesmo tempo que a gente atinge muita gente a gente também atinge muita gente que quer nos calar né quanto mais mais a gente tem visto maior é o alvo que a gente tem nas costas então eu tenho percebido isso há um tempo já assim quanto mais gente viver tem gente que só acompanha pra apontar o dedo sabe então isso balança gente não tem jeito quanto mais visibilidade a gente tem mais crítica a gente vai ter mais desafios a gente vai enfrentar e aí é realmente falando por mim é ter o lastro ter o embasamento científico ter realmente estudos que consigam provar que o que eu tô falando existe é verdade né que isso tem tem embasamento eu sempre eu sempre tenho muito cuidado com as coisas que eu falo eu tenho muita responsabilidade em falar as coisas porque querendo ou não falou tá falado né falou tá falado alguém pega um corte pega uma coisa compartilha aqui compartilha ali quando a gente vê é uma frase que foi tirada de contexto eu vejo o que você falou cuidado só tô replicando uma frase né tira uma coisa de contexto então a voz existe mas ela existe pra quem quer olhar com bons olhos porque a gente não é perfeito a gente tá sempre em evolução então também tem muito essa questão de é difícil pontuar mas essa questão de realmente muitas vezes pela pessoa querer fazer o que você faz e não tem coragem quer apontar o dedo uma pessoa de fora não entende quer criticar então eu acho que a gente ainda tem muito espaço pra ganhar muito espaço pra ganhar muita batalha pra vencer mas aos pouquinhos a gente junto né a gente vai ganhando força e acho que ninguém ninguém é sozinho a gente precisa sim caminhar junto a gente que tá sempre com o mesmo objetivo tem que remar na mesma direção todo mundo no mesmo barco pra ir combatendo aos pouquinhos essa questão chata que a gente vê por aqui acho que todo mundo todo mundo concorda nesse quesito verdade e aí Creusa você já ganhou voz tô no processo tô no processo né lá no canal que é onde eu faço os vídeos mais longos eu procuro sempre iniciar dizendo né sou fulana e tal não aí eu já vou logo avisando né não sou médica veterinária não sou biólogo não sou porque acho que é chamar né pra mim a responsabilidade sobre o que eu vou falar e a forma como eu vou falar né e procuro sempre pesquisar estudar fazer uma pauta às vezes eu faço algo que a pauta foi meio corrida não ficou muito legal né não passo a credibilidade que eu gostaria de passar mas eu procuro sempre às vezes eu demoro a fazer vídeo porque eu procuro fazer assim a coisa com com fundamento e com a maior responsabilidade que eu possa né a questão de a Adnan abrir o caminho pra mim eu sempre falo isso né porque a gente eu assistia muito na época Facebook né a Adnan fazia os vídeos e tal e eu admirava muito sabe aquela forma de expressar de falar sobre os animais e de ser uma nordestina né porque já tentaram me calar pergunta essa uma vez sim que isso me marcou e também foi um aprendizado pra mim depois disso aí eu acho que a coisa eu tirei um pouco mais de letra porque lá no no YouTube teve um comentário é fala direito colocou em vários vídeos fala direito sobre o meu sotaque né e aí eu caramba aquilo ali me causou impacto no início mas depois eu disse quer saber é acho lindo meu sotaque adoro sotaques né o Brasil é cheio deles então vamos em frente bola pra frente e superei e depois essa pessoa que fez esse comentário muito tempo depois colocou lá que legal esse vídeo gostei que bom assim então foi pra mim um aprendizado né a gente a crítica construtiva é muito bem recebida claro né a gente tá aqui pra aprender mesmo né a gente eu não sou da área e tô aqui pra aprender erro né mas assim a crítica construtiva chega muito bem pra gente né mas uma coisa assim mais ofensiva que quer realmente lhe calar que quer inibir você que quer fazer que quer tolher é diferente e a gente conhece né assim a gente sente o tom apesar de ser uma coisa de texto de enfim de rede social mas a gente sente o tom e eu acho que a energia vem junto também né de como foi emanado mas eu acho que é isso assim eu acho que as páginas é a coisa tá a rede social trouxe uma democratização de expressão né da gente poder se expressar das pessoas poderem se expressar e hoje em dia você tem assunto você tem o tema que você pesquisar você vai encontrar alguém falando sobre é muito difícil você pesquisar um assunto e não encontrar um tutorial ou algum comentário uma resenha ou o que seja né e trouxe isso pra gente e a mulherada tá aproveitando né e enfim a gente tá num processo né eu acho que tô num processo e vamos em frente construindo pontes né construindo pontes como o Fernanda falou que é sensacional exato eu como fui pioneira desses canais aí dos grandes médios e grandes aí pra completar mulher no meio masculino nordestina eu recebi muitas vezes críticas criticando o mesmo sotaque mandando aprender a falar e assim eu fui muito apaulada eu fui muito apaulada eu tive que falar duro eu tive que ser dura muitas vezes eu tive que criar casca mas esse movimento a sorte é porque eu já tinha uma certa maturidade eu não entrei nova eu não entrei uma menina eu vi muita gente desistir de canais que seriam bons canais fechar porque não aguentou a pressão dessa tentativa o tempo todo de tentar calar a voz e eu recebi inclusive ameaça de morte e outros tipos de ameaça porque eu cheguei movimentando mesmo incomodando eu comecei a ensinar as pessoas como comprar ave atrapalhar a venda das pessoas que vendiam errado que enganava as pessoas então assim a pancada ela veio forte é esperado você está entrando você está aparecendo e movimentando uma coisa que estava todo mundo confortável fazendo o que queria então é complicado hoje eu sinto já eu tenho já umas lojas lógico que tem a gente sempre tem coisas a conquistar tem um longo caminho ainda mas eu acho que eu já conquistei um espaço precisa de mais união eu acho entre porque é tudo muito polarizado precisa mais de uma certa união de um certo respeito e tem esse trazer junto vou usar a Camila como exemplo porque eu acho que é um exemplo bem mais claro que isso impossível ela é de certa forma minha concorrente porque eu tenho curso de manejo de aves ela tem curso de manejo de aves outra pessoa não traria não convidaria já é a segunda vez que eu trago Camila porque eu não estou fazendo uma coisa eu não estou eu não me sinto concorrendo com ela eu quero que ela cresça e eu quero crescer eu acho que tem caminho para todo mundo que a gente pode dar as mãos que a gente pode dar daqui a um ano fazendo alguma coisa junto num evento junto e sempre que as pessoas vierem me perguntar digo olha uma excelente pessoa uma excelente profissional pode fazer o curso dela também fique à vontade para você onde você se sentir melhor porque não é uma questão de um ser melhor do que o outro às vezes a gente escolhe um ou outro curso por identificação mesmo com a pessoa então não vejo essa concorrência eu acho que eu fui o canal que mais deu espaço a outros canais que mais compartilham coisas de outros canais porque eu acho importante que a mensagem ela seja disseminada e sempre eu como pessoa que na minha vida profissional em todos os lugares que eu passei eu não retive informação eu ensinava os outros colegas eu tinha pânico de dizer amanhã eu não vou mais querer trabalhar aqui ninguém sabe fazer porque eu retive conhecimento então eu sempre fui aquela pessoa que saiu ajudando então eu acho que falta muito os outros canais também tem essa pegada de chamar pra perto e vão todo mundo se unir porque a gente então a gente tem mais voz principalmente as meninas evitem estar um canal julgando o outro ou julgando a roupa ou julgando a comportamento ou julgando a fala principalmente a gente que já vem de uma luta a gente precisa se unir e se proteger a gente precisa se valorizar e valorizar sabe não vai fazer colbinho de menina não mas é que a gente tem que ser unido mesmo é bonito isso olha uma coisa que eu acho lindo Parque das Aves no meio tão masculino que é a criação de aves a diretoria do Parque das Aves é praticamente feminina isso é lindo viver é lindo ver a mulher ocupando espaços sabe espaços isso é uma reparação histórica pra tudo que foi tirado da gente ao longo de séculos de milênios isso é desde a época da Bíblia a mulher já era castrada de todas as formas então a gente precisa sim se ajudar sempre que você puder ajudar outra mulher dá oportunidade dar voz a ela cabe a gente fazer isso é essa é a penúltima pergunta eu apenas estou terminando mas Fernanda cancelamento existe uma tentativa de exercer poder sobre a sua fala vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer com esse com esse cancelamento eu sofro muito isso das pessoas quererem que eu corte certas pautas e é uma coisa que eu sempre priorizei no diário do papagaio eu tenho que mostrar o que acontece no mundo das aves eu não tenho que concordar com tudo então eu não vou trazer A ou B porque eu não gosto de praticar A ou B eu tenho que mostrar e as pessoas escutarem eu quero ter essa isonomia me incomoda quando as pessoas começam a boicotar meu trabalho ou falar mal ou tentar me calar quando ela não concorda por exemplo eu convido o pessoal do voo livre aí já dependendo do vídeo ou do tema que eu coloque comigo eu não sei com vocês comigo acontece dislike acontece becote acontece cancelamento e a gente precisa gente conhecer eu fui criada numa denominação religiosa mas eu já li sobre a maioria delas eu li sobre mormon eu li sobre maçonaria eu espiritismo eu procuro conhecer porque a gente só pode julgar uma coisa se a gente conhece aí eu queria saber de você você sente essa tentativa de cancelamento essa tentativa da pessoa usar like usar lhe seguir como um poder contra você pra determinar o que você pode ou não falar ou a sua posição então assim é bem específico mesmo assim né da espécie ali nessa questão do cancelamento eu deixa eu tentar explicar melhor eu vejo isso acontecendo quando eu coloco alguma coisa relacionada ao arrancamento de penas doutora Camila disse que não é esse termo você que é aluna você sabe você que é aluna você sabe dentro mas é arrancamento mesmo senão é difícil a gente fala que a gente vai entender então mas assim a gente usa muito o SAP a síndrome do arrancamento então quando eu vou falar de síndrome do arrancamento as pessoas não gostam muito porque elas elas querem esses conteúdos mais fofos né mais romantizados mais ilusórios então quando você bate nessa questão da realidade né que a Juba ela tem essa predisposição as pessoas não gostam elas gostam mais das fotos fofinhas dos vídeos fofos né então eu vejo que é uma aceitação maior quando você coloca algum conteúdo que faça referência a isso agora quando você traz esses desafios as pessoas não gostam muito né é o que eu percebo mas enfim eu sempre estou colocando alguma coisa lá com relação a isso eu tenho postado pouco porque meu tempo também é escasso eu não consigo ter um canal tão elaborado quanto o canal da Creusa e também porque eu não tenho muito perfil sabe eu acho que nem é questão de tempo não porque acho que todo mundo trabalha muito né mas é questão de perfil mesmo eu não sou uma comunicadora nata como vocês então você vai ter um pouco de dificuldade eu gosto de postar mais a questão da minha rotina quando eu falo de whatsapp aí eu vejo dislike ali cancelamento e geralmente a pessoa fala assim doutora Camila você já sabe como é que é né isso é estresse é só isso eles refusam isso é eu vejo isso há menos tempo que você Adina com certeza isso é um pouco recente pra mim né mas sempre vinculado a profissional sempre 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 e o mais engraçado é que às vezes a gente posta algo né um propósito educacional nunca era um propósito de entretenimento e é lógico sempre que a gente posta algo de entretenimento é like pra todo lado agora quando a gente posta algo educacional aí o negócio já né é mais complicado mas enfim e sempre voltado a questão profissional de usar termo técnico às vezes um termo às vezes uma explicação pra ficar mais didática a gente acaba comendo alguns detalhes não tem jeito né e aí sempre vem um outro querendo criticar a forma como foi explicado querendo falar que não foi usado o melhor termo teve uma vez que eu falei cortar as penas das asas cortar a asa e aí nossa caiu matando não é cortar a asa é cortar a pena mas gente todo mundo entendeu o que eu quis dizer sabe então é muito chato porque às vezes você entra você recebe lá um cancelamento aí todo mundo parece que contamina né um fala e vem um monte falando a mesma coisa na hora que você vai entrar a pessoa nem segue é de outra área faz outra coisa não tá nem aí com a paçoca mas tá lá querendo né encher o saco vamos usar o termo certo aqui porque é uma chatice só sabe a gente tá querendo comunicar querendo educar querendo ensinar mas a gente tá sujeito a isso e aí que tá a internet ela é realmente muito democrática todo mundo tem voz e às vezes as pessoas aproveitam disso e acham que a gente elas podem falar o que elas quiserem né sendo que se a pessoa estivesse na sua frente ela jamais falaria o que ela tá ali digitando atrás ali de um celular atrás de um computador então isso é bastante complicado todo mundo acha que tem voz todo mundo acha que pode falar o que bem entende quando na verdade esquece que tem uma outra pessoa ali né exato eu não eu não eu briguei a minha vida inteira né por ser mulher por ser nordestina é num ambiente de trabalho trabalhando com homens liderando homens então assim você é treinado mesmo pra sobreviver e na rede social eu nunca abri mão disso sabe então por mais que as pessoas eu podo dar de lá que eu fico falando só pra uma pessoa não tem problema mas eu me incomoda me machuca e me irrita profundamente quando uma pessoa quer me calar principalmente quando é do meu círculo social ou quando é uma pessoa que eu considero amiga eu já acho que eu já esperava outro comportamento eu quero ter o direito de falar eu quero ter o direito de ter pautas controversas porque é a linha do diário de um papagaio né quando eu trago como eu fui acusada você tá colocando voo livre por exemplo na vitrine eu nunca mandei ninguém fazer voo livre né mas ele existe ele tá aí você vai atender pacientes de voo livre né pessoas que vão chegar lá de voo livre ele existe e não tem como a gente fechar o olho e dizer que não existe então é é muito chato quando as pessoas começam a dizer como disseram pra mim se você continuar entrevistando o pessoal do meu livro eu vou deixar o seu canal entende a pessoa tá querendo dizer o que você pode o que você não pode falar e conduzir o seu canal aí a pessoa vai criar o canal dela que no canal dela ela fala o que ela quiser pra criar ninguém cria né ninguém quer dar a cara a tapa quer só vir apontar o dedo exatamente e você eu observo assim o movimento de incômodo né de algumas pessoas meu canal ainda é um canal assim pequeno né então não tem uma coisa como a doutora Camila falou quanto mais visibilidade eu acho que mais essa questão tende a acontecer né e de forma mais as pessoas estão muito agressivas né tá bem complicado mas eu sinto assim um termometrozinho de incômodo porque eu tenho procurado muito falar sobre a questão do bando misto né que é um é difícil né as pessoas tendem a comprar aves né de espécies diferentes e querer juntá-las e na verdade nem sempre aquilo ali dá certo então quando quando você traz meio que o choque de realidade as pessoas algumas pessoas não recebem aquilo com muita simpatia né parece que incomoda porque na verdade queriam que fosse tudo ótimo né e queriam receber só ah tá certo ok vai dar certo mas nem sempre dá certo né muitas vezes pode acontecer acidentes graves acidentes sérios e quando eu procuro alertar um pouco sobre isso aí eu observo que há uma há um certo incômodo né em algum em parte de em parte das pessoas em parte tem algumas pessoas que não não curtem porque queriam juntar ou juntam e não gostam quando a gente fala mas assim a função é essa de falar e eu fico sempre muito à vontade com relação ao canal a página poxa quem não quem não gostar quem não porque é muito de identificação né você às vezes se identifica com o jeito da pessoa e não gosta do jeito do meu jeito é só não seguir é tão simples né é só não seguir é só não seguir é bem simples é bem basicão porque eu sempre falo assim é ótimo a gente ter seguidores né quem não gosta na verdade você não cria uma página um canal é pra ter zero seguidores todo mundo gosta é óbvio isso é uma decorrência lógica mas assim não é o meu foco principal quem chegar pra agregar né e as pessoas graças a Deus em sua maioria são educadas são respeitosas eu sempre falo né então assim mas é engraçado como o pessoal que vem pra agredir ou causar algum incômodo ou querer te calar aquilo ali no início né da sua experiência com a rede social aquilo ali consegue ter um impacto maior do que a maior quantidade de pessoas que estão gostando e tem muito isso e só à medida que você vai calejando mesmo à medida que você vai tendo um pouco mais de experiência que você vai aprendendo a ignorar mesmo isso sabe e acho que é por aí é rede social ele tem um movimento muito importante como foi falado aí de um fala aí surge um monte né parece que ele incita todo mundo é e hoje hoje em dia eu sou muito confortável em dizer que eu hoje eu quero qualidade de seguidores eu não quero quantidade de seguidores eu quero qualidade de alunos eu não quero qualquer aluno porque se você tem muitas vezes um aluno que entrou por fazer o curso e ele não assistiu direito ele não procurou compreender ele não anota dúvida ele não tira dúvida e ele sai falando mal do curso que ele nem sequer se empenhou em estudar da mesma forma do canal eu não quero um seguidor que está ali só criticando tumultuando fazendo confusão brigando eu lembro de uma mulher que até hoje ela fala mal de mim para todo mundo e ela não entende porque eu bloqueei ela foi na época do Facebook ainda ela simplesmente não entende que eu bloqueei ela porque ela fez um barraco tão grande lá uma briga entre outros seguidores que virou um barraco virou uma coisa horrorosa sabe não foi nem comigo a briga mas foi a briga com vários seguidores eu não quero uma pessoa dessa eu não preciso de um seguidor desse que fica ali ela ofendia as pessoas ela usava a palavra de baixo calão eu não quero um seguidor desse sabe porque eu quero crescer eu aprendo com meus seguidores eu aprendo com as coisas que eles trazem para mim com as dores e os problemas que eles passaram e eu quero essa qualidade eu não quero qualquer pessoa eu não quero número gente a gente não quer número e eu acho que o grupo daqui também não quer número quer qualidade assina embaixo assina embaixo não é número é a qualidade da pessoa que está ali é a pessoa que quer ouvir o que você está falando é muito gostoso a gente falar para quem quer nos ouvir quem não quer está tudo bem também vai ouvir mesmo que não concorde mesmo que a pessoa não concorde mas ela quer ouvir ela quer trocar com a gente é diferente sim é diferente exatamente e para finalizar Fernanda você tem uma válvula de escape para tenho a meditação que me ajuda muito e também leitura eu faço muita leitura de alguns livros que eu curto sobre meditação zazen eu gosto muito e essa é a minha válvula de escape tem me ajudado muito em várias áreas da minha vida assim só para finalizar Adina eu queria agradecer de novo e dizer que eu acho que quando eu falei de ponte eu acho que o nosso objetivo maior é levar bem-estar acho que é muito interessante o que a Camila falou essa questão da experiência você valorizar também o tempo das pessoas toda ciência ela veio por meio da experiência do conhecimento tácido do conhecimento observável e depois foi escrito foi padronizado foi testado então acho que a gente tem que valorizar também a experiência das pessoas que estão aí há tanto tempo eu tenho pouco tempo mas eu estou crescendo e eu acho que é muito importante a gente valorizar tanto quem está iniciando quanto a pessoa que está há mais tempo na estrada os profissionais eu acho que todo mundo tem que se movimentar para a gente ter como farol bem-estar eu acho que esse é o foco sabe a gente não tem que ficar alimentando o ego eu sei mais fulano sabe mais não eu acho que o farol é o bem-estar é a gente melhorar esse universo das aves né e eu acho que esse aí está sendo o meu farol eu acho que deveria ser de todo mundo também né para a gente impactar mesmo a vida desses seres que são tão lindos maravilhosos e que nos retribuem tanto né é isso obrigada e aí Camila eu passo a válvula de escape eu já tive meditação com válvula de escape hoje não tenho mais a minha válvula de escape hoje não é tão saudável assim eu tenho muito o açúcar é muito minha válvula de escape eu faço pedalo pedalo faço muay thai também então desço a porrada lá na aula para as aves extravasar mesmo hoje em dia eu a minha válvula de escape é outra assim para realmente descarregar sabe meditação funcionou quando eu estava lá ainda na faculdade ainda num negócio mais tranquilo hoje em dia acho que a carga é mais pesada e eu sinto a necessidade de descarregar de outra maneira mas funciona né por hora tem funcionado pretendo voltar a meditação mas não vou deixar de lado o muay thai não que me faz me faz muito bem amanhã inclusive é dia de dar uma descarregada nessa energia porque ai meu deus só a gente sabe como é pesado né e aproveitando também para finalizar agradecer o convite foi muito bom essa nossa conversa a gente conseguir unir força ali Adna fantástica a sua proposta de fazer esse quadro de realmente agregar de trazer de trazer pessoas para perto mesmo porque as vezes a gente está tão perto mas as vezes tão longe então é gostoso ter esse momento de conversar da gente expor também um pouco para as pessoas que estão assistindo para as pessoas também entenderem um pouquinho do que a gente faz aqui que realmente não tem essa de concorrência não é porque segue um que não pode seguir outro não é porque faz um que não pode fazer outro a gente está em conjunto e a gente tem que fazer projeto junto mesmo para realmente mostrar isso e trazer isso à tona não é uma competição a gente sempre rema no mesmo barco eu gosto muito de falar isso sempre na mesma direção e é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês que tem ou se não mais tanta experiência quanto eu tenho então é muito gostoso dividir esse espaço com vocês aqui muito obrigada E aí Creuza conta para a gente sua válvula de escape Olha minha válvula de escape atualmente na pandemia que eu estou enclausurada não vejo a hora de voltar para bike também gosto adoro bike mas aí meu joelho por enquanto ainda não permite mas são minhas plantinhas que é outra paixão que eu gosto de cultivar plantas adoro plantinhas e com relação a válvula de escape de rede social porque suga muito da gente a questão da página manter a página manter canal enfim ver pauta responder todo mundo tem horas que eu fico off assim quando eu sinto que está me gerando uma ansiedade assim eu fico off então eu me dou esse direito eu fico off o tempo que for necessário um dia dois dias três dias não tem um tempo certo e aí quando eu me sinto recarregada confortável aí eu retomo tem leituras também e eu posso indicar um livro Adina é um livro já bem manjado na verdade pode ser dois esse aqui o poder do agora é muito bom ele fala sobre a gente sobre o nosso pensamento acelerado como está cada vez mais hoje e a gente ele na verdade ele vai desenvolvendo uma técnica ao longo da narrativa dele sobre você focar por exemplo agora eu estou conversando com a Adina com sabe cada coisa que você está agora eu estou penteando meu cabelo focar no agora é bem interessante e linha geral estou resumindo bem assim mas é que pauta ajuda mas que tem me ajudado muito nesse momento de ansiedade e uma outra relativa a nossa pauta aqui das mulheres é bem manjadão né Alex e eu eu tenho gente eu estou pegando o tempo eu amo muito isso aqui eu amo muito isso aqui toda vez que eu leio eu choro porque assim já que a gente está falando sobre as mulheres a voz das mulheres né essa mulher aqui é sensacional ela ela enfrentou assim o meio acadêmico na década de 70 né onde não havia tantos cientistas e ela desbravou e ela veio com nova teoria ela combateu o behaviorismo né então assim só leiam e não tem só essa questão da cognição da ave mas tem toda uma questão assim afetiva por trás sabe ela Fernanda falou sobre respeitar a experiência né e tal e aí ela disse quando ela concluiu a pesquisa dela os donos né não sei se ela fala tutor dono mas enfim os tutores de papagaio puderam dizer eu não disse né porque todo mundo intuitivamente sentia aquilo né que os papagaios tem a inteligência que eles respondem que eles interagem então assim fica a indicaçãozinha aqui do livro e maravilhoso tem que coisa sabe por que eu tô rindo tanto eu tenho só que tá lá no quarto no outro quarto na minha estante de livros eu ganhei de cateli inclusive eu fiz um relato desse livro lá tem lá no site é e eu tô rindo o tempo todo porque eu já tinha dentro na outra live que eu tô eu vou fazer um sorteio no canal só que eu sorteio com um kit com três coisas super especiais uma delas é esse livro que eu já comprei e já cheguei é o livro aí tem mais dois presentes vai ser um kit muito eu não quero falar antes mas o livro como vocês estão mostrando eu não vou pegar o meu que eu ganhei de cateli que é um grande amigo né e foi foi onde eu comecei a ler sobre a inteligência o trabalho de Irene realmente muito inspirador muito inspirador para outras mulheres a batalha dela também para encontrar espaço né para ela tem sempre está renovando pegando patrocínio para para continuar as pesquisas até hoje então ela até hoje ainda batalha ainda estuda muito ainda continua com as pesquisas e sempre inspirador quando a gente vê uma mulher assim fazendo muita dificuldade diferença no mundo sabe porque ela mudou tudo isso eu costumo eu costumo sempre falar eu gosto muito de biografia também e assim quando eu estou meio baqueada eu pego uma biografia assim de uma mulher bem sabe arretada como a gente fala aqui do Nordeste e aí vou ler porque assim a gente se inspira nas histórias das mulheres e isso são as mulheres conhecidas digamos assim mas quantas anônimas que a gente conhece que a gente tem na família ou tem na amizade ou tem no círculo que você admira então assim é força né e respirar sempre fundo e tocar adiante eu queria muito agradecer a oportunidade o convite Adina e dizer que eu me sinto honrada aqui na companhia de todas vocês que eu admiro muito e gratidão só gratidão por esse convite achei fantástica a pauta é uma pauta que eu me identifico bastante e parabéns Adina mais uma vez pelo seu trabalho obrigada gente pra vocês não ficarem voando sobre minha válvula de escape ultimamente era filme eu até pensei em fazer academia mas quando eu fui na academia peguei o preço decidiu que eu ia fazer e aí estourou a academia aí eu não fui mais eu e meu marido mas agora eu me matriculei porque eu andei bem empilhada eu tô muito muito tô dizendo a vocês é sério junta esse monte de aves junta a doença de mim junta outros problemas a carga pesada que é cuidar do canal que é pesado que eu tenho várias redes e eu tava bem baqueada aí eu me matriculei no curso de desenho é bem inicia no curso de desenho realista eu até postei no cachorro que eu fiz na primeira aula são coisas que eu sempre quis fazer eu sempre gostei muito de artes de desenhar eu queria muito ter feito balé mas meu pai é aquele religioso bem sabe que ele tinha que dançar é pecado então balé pra ele era pecado eu fui me castrada na minha vida toda eu queria tocar piano eu queria comprar o teclado porque eu já tive teclado só que aí no meu trabalho eu desenvolvi tendinete muito tempo de escritório no financeiro fazendo cálculo essas coisas aí eu disse não vou comprar o teclado aí vai tacar tendinete né então tem sonhos que você tem que acabar deixando pra trás eu vou desenhar porque é uma paixão que eu tenho e acabei de fazer a matrícula no curso vai ser o momento eu vou desligar o telefone e vou desenhar porque eu aprendi que pra continuar esse trabalho eu preciso ter uma válvula de escape eu tenho que ter meus momentos de desligar né quando a barra aqui pesou muito com o mini e com tudo com toda a carga que tá em cima de mim eu cheguei pros meus amigos e disse olha vocês vão ter que ter paciência eu vou sumir eu vou ficar sentado no whatsapp mas eu queria que vocês tivessem paciência não é falta de gostar de vocês é porque eu estou precisando desse momento eu preciso me encontrar nessa nova rotina e eu não tô dando conta e eu preciso ficar quieta né eu preciso ver como é que vai ser daqui pra frente então a gente também tem consciência de saber que ou você para em certos momentos ou você se reestrutura ou você cai né e rede social ela se a pessoa não tiver uma estrutura boa e preparada isso pode afetar a pessoa mentalmente sério e a gente tem que saber quando dá um stop eu queria agradecer muito vocês por ter aceitado se vocês estão aqui porque são pessoas que eu admiro muito acho o trabalho muito legal acho que vocês precisam de muito mais espaço que muito mais pessoas precisam conhecer o que vocês fazem né Fernanda até brincou que você viu em mim você é muito herói na chuva você é linda você é uma Fernanda muito inteligente é uma menina estuda para tudo que é curso que sai a ideia de adolescena da semana boa ela ela faz o poder ler muito sobre o assunto eu estou muito orgulho de pessoas que gostam de estudar que vão atrás de informação ela é muito maior do que ela pensa né eu precisava emprestar meu olho para ela para ela ver o que eu estou vendo né então a página para fazer eu participar de live gente nossa eu morro de vergonha ela vem mexendo eu adorei isso porque ela vem mexendo com todo mundo e não para aparece uma pinha aquela coelhinha do duracel metralhando com a energia que é uma energia normal de quem está começando né vem com tudo mesmo com aquele gás todo aquela força é muito legal isso vai obrigar os canais a se mexerem para acompanhar isso é massa ver isso acontecendo eu acho que os médicos veterinários tem que vir mesmo para as redes é lógico que eles não vão clinicar em rede social mas assim o trabalho que eles fazem já pode ajudar muito gente quando vocês perguntam e eles não respondem remédio ou coisa eles são proibidos pelo conselho tá certo eles não podem dar consulta e nem tem jeito né não dá para pesar examinar ver o que precisa às vezes a gente vai prejudicar ao invés de ajudar além de ser proibida por lei nem me perguntam eu sempre falo leva para o veterinário que a distância é impossível exato não dá então Creuza eu já já elogio Creuza há muito tempo acho ela uma mulher fenomenal também muito inteligente já saiu daí pegou o avião foi para o congresso de aves estudar se matricula nos cursos busca tem um coração gigante você não tem ideia do tamanho do coração de Creuza é uma pessoa espetacular lindo canal dela o trabalho dela é maravilhoso então elas estão aqui por um motivo elas estão aqui porque são mulheres especiais muito inteligentes profissionais também tem uma carreira não sou só mãe de passarinho são vozes que merecem e tem credibilidade são pessoas corretas honestas e merecem ser escutadas e eu estou muito honrada de ter vocês aqui muito feliz pela noite de hoje foi maravilhoso tá bom obrigada prazer viu beijo boa noite tchau 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 tchau